interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação do acampamento Nova Jerusalém, localizado na Fazenda Cantagalo, no município de Nova Serrana, e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mails, encaminhado através do falho com as comissões, do senhor Roberto Torres Silva, denunciando ameaças de morte que vem sofrendo por atuar em ação trabalhista no município de Governador Valadares, denúncia anônima, encaminhando áudio e relatando suposta agressão de delegado contra seu filho, e do ofício publicado em 6 de 3 de 2018, do senhor Robson de Oliveira Fonsar, superintendente do INCRA, em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento em comissão 9.839 de 2017. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Antônio Augusto Melo Malardi, subsecretário de regularização ambiental, representando o Germano Luiz Gomes Vieira, secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O senhor Major Daniel Oliveira, chefe da pasta de reintegração, representando o Coronel PM Albert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Convido ainda a senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública de direitos humanos, representando o Cristiane Neves Procopo Malardi, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais. A senhora Adalva Estela Leite do Nascimento, superintendente de prevenção e mediação de conflitos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania. O senhor Edson Rodrigues, assessor da presidência, representando o Glenn Martins de Lima Mariano, presidente da Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER. Convidamos ainda o senhor Geraldo Pires de Oliveira, coordenador da Frente Nacional de Lutas. A senhora Clélia Helena Mariotto, coordenadora da Frente Nacional de Lutas. O senhor Fernando Tadeu Davi, subsecretário de Foros Regionais da Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Foros Regionais. O senhor Joaquim Rocha Dourado, subsecretário de Relações Institucionais da Casa Civil. Também já se faz presente aqui entre nós, o senhor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Conflitos Agrários. Por ocasião da chegada de demais convidados, a presidência fará aqui os devidos registros. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, quero tecer aqui as minhas considerações iniciais. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os trabalhadores que estão hoje conosco. Essa audiência tem como propósito tentarmos buscar caminhos para mediação da situação que se encontra as famílias na ocupação Nova Serrana. Estive na ocupação, fiz a visita, percorri com dona Vilma vários lugares da fazenda, que é o objeto dessa ocupação. e entendo que é possível encontrarmos um caminho para garantir aos trabalhadores o direito à terra. É claro que temos, de um outro lado, uma questão a ser resolvida, que é a cessão de uso deste imóvel feito pelo Estado para os municípios, com o propósito de se estabelecer ali um aterro sanitário. Eu vou comentar ainda minha opinião a respeito do objeto dessa cessão de uso. Mas eu queria, companheiros, companheiras, porque aqui nós estamos diante de... E agradecer a presença aqui das autoridades, das lideranças, da polícia, das instituições que vão nos ajudar a fazer o debate, bem como os companheiros da Frente Nacional de Lutas. Mas eu queria, antes de falar objetivamente sobre a audiência e as propostas que nós queremos aqui estabelecer, falar do momento que o nosso país vive. Porque os companheiros precisam compreender que nós ainda temos um ambiente onde a luta é possível. Ainda que ela não seja fácil, porque muitas das vezes o Estado brasileiro se coloca frontalmente contra os trabalhadores e ao invés de ser o garantidor de direito, se torna o violador de direito, ainda com tudo isso, na nossa fragilizada democracia, ainda é possível que se lute. É possível que vocês se organizem, é possível que vocês façam suas marchas, é possível que vocês briguem pelo direito, não só do acesso à terra, mas todos os direitos inerentes aos trabalhadores, ao cidadão brasileiro, às famílias brasileiras dessa nossa moribunda democracia. Que, pelos últimos episódios, que todos vocês têm acompanhado, sabem que está em risco. Está em risco. Tivemos um golpe que ocorreu com a ex-presidenta Dilma, quando foi afastada a presença de crime de responsabilidade. Estamos vendo garantias constitucionais serem rasgadas, como a aprovação da Emenda Constitucional nº 55, que virou a PEC nº 95, de congelamento de gastos por 20 anos, ferindo investimentos que estão previstos na Constituição. Vimos recentemente o poder judiciário ser usado como o braço do enfrentamento político a adversários, sendo cunhado frases por estudiosos, até de Harvard, sob direito, cunhando frases como Léo Fer, que é a utilização do judiciário como perseguição política e seus desafetos. E nós vimos o general Vilas Boas, na véspera do julgamento da possibilidade de habeas corpus do ex-presidente Lula, fazer uma ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal. Uma ameaça velada. Falando da sua preocupação como cidadão de bem, da família brasileira, dos direitos constitucionais. Pois bem, como se não parasse por ali, como nós estamos em vias de termos, essa discussão ser feita novamente no Supremo Tribunal sobre a legalidade de se prender condenado em segunda instância, que a Constituição é muito clara, não se prende após o trânsito e julgado, ou seja, não poderia ter sido presidente Lula, há mais de 200 situações, ações diretas lá, que estão discutindo este tema, que não foram tratados, poderiam ter sido tratados, mas por interesse da presidente do Supremo. Tratou-se a questão do presidente Lula, porque havia ali uma conveniência específica. E a gente... E para piorar, hoje nós tivemos uma entrevista do general Lessa, ao vivo, na Band, que traz o seguinte, escutem os senhores, para aqueles que acham que nós não estamos em risco iminente de vermos de novo uma ditadura, para quem acha que é brinquedo que nós estamos fazendo, para quem acha que isso é briguinha dos políticos lá em Brasília. Escutem, senhores. Eu sempre fui contra, e continuo sendo contra, a intervenção militar. Não sou a favor, eu comungo nesse particular, com o comandante do exército, em particular, com o general Vilas Boas, e logicamente, com os demais comandantes. Mas eu acho que há um limite de tolerância. E eu estou achando que nós estamos chegando nesse limite de tolerância infelizmente. Eu quero crer que, do jeito que estão indo as coisas, se o SPF continuar desafiando a sociedade brasileira, nós corremos o risco. E aí a responsabilidade é foda do SPF, de uma confrontação nacional. Não será pacífica. Como a intervenção militar, vai ter derramamento de sangue. infelizmente, é isso que a gente receia, mas ela não vai ser pacífica. Ela não vai ser resolvida na palavra. Ela não vai ser resolvida em criação de leis de última hora. Ela vai ser resolvida na bala. Com mortes, com feridos, e o SPF está sendo um grande estimulador desse estado de cura para um homem que já está condenado há 12 anos. Ele não é nem absoluto, vamos dizer, inocente. Ele já está condenado há 12 anos e um mês. Ele já foi condenado em primeira instância. Ele já foi condenado em segunda instância. Ele já foi condenado em terceira instância, também por unanimidade, 5 a 0. Em segunda instância, por 3 a 0. O que mais do SPF querem a gente? Quer dizer, não dá para entender. Não estamos tratando de uma pessoa sobre a qual existem dúvidas de culpabilidade. Não existe mais. Ou então, a nossa justiça não prestou para nada na primeira, na segunda e na terceira instância. É só o SPF que está certo? Espera aí, ele tem que botar a mão na cabeça, porque ele está gerando, está gerando a possibilidade de um grave conflito social. A gente vê os ânimos desaltados por onde esse ex-presidente tem passado, já como um preâmbulo disso que eu estou falando de inteligência. É isso, já tem... Aqui o resto da entrevista, ele só reafirma o que está dizendo. Mas vocês estão compreendendo a gravidade? Vocês ouviram bem? Na véspera do Supremo tratar novamente essa questão do habeas corpus que não é a questão do habeas corpus do presidente Lula em que pese que possa ter efeitos para o presidente Lula. Mas não se trata exatamente somente da questão do Lula, são mais de 200 casos. O general chegou ao ponto de fazer uma ameaça no sentido de que se o Supremo for cumprir a Constituição, que é isso que sempre foi feito no nosso país, se for cumprir a Constituição, o Supremo estará cometendo um erro e colocando em risco a estabilidade política do nosso país. Eles ameaçam, ameaçam de maneira clara, inclusive com argumentos de violência, o povo e a sociedade brasileira, a democracia brasileira. Ela pode ter todo o defeito do mundo, mas se a gente pode reunir um grupo como este para debater se o Estado tem que dar terra para vocês ou não, se nós temos direito a expressar politicamente ou não, se nós vamos poder disputar a eleição ou não, é porque nós ainda vivemos em uma democracia e pode ser o pior modelo, mas ninguém conseguiu pensar um modelo melhor do que ele. Então, companheiros, eu estou fazendo essa fala para vocês entenderem. Olha, nós vamos fazer a discussão sobre a questão específica de vocês aqui, mas se vocês não entenderem que nós temos que ter resistência à gravidade que está acontecendo no Brasil, não haverá mais espaço para isso. Não haverá mais espaço. Quem tem memória melhor do que eu ou então viveu a época sabe que uma intervenção militar tem consequências. Primeira retirada do nosso direito de se expressar, de se organizar. Em qualquer outra circunstância, se isso fosse 1964, já tinha meia dúzia de militares lá fora mandando fechar o que nós estamos fazendo aqui. Possivelmente, a maioria de nós é tudo preso. E a maioria dos que forem presos não retorna para casa. São exilados, são torturados, são mortos. Há pouco tempo fizemos aqui, apresentamos o relatório da Comissão da Verdade em Minas e não é brincadeira. Então, amigos, ou vocês compreendem o que nós estamos vivendo nesse momento da história do nosso país? Porque nós não podemos ser espectadores do processo histórico. Não podemos. Temos que ser protagonistas do processo histórico. Senão, daqui a uns anos, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer que, poxa vida, nós vemos esse momento e não fizemos nada. E os nossos filhos, nossos netos vão perguntar mas o que vocês fizeram? Nós não fizemos nada. Então, que essa audiência também signifique um marco na resistência da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. muito mais que, na minha opinião e na minha convicção, respeitando quem pensa diferente, na minha opinião e convicção em defesa da liberdade de um preso político que é o presidente Lula. Acabei de ouvir José Sócrates, que foi presidente de Portugal. Deu entrevista na TV portuguesa. Até o ex-presidente português, os canais de imprensa da Europa sabem que é uma prisão política. Muita gente no Brasil acha que não, porque vai na narrativa dos grandes órgãos da imprensa aqui. Mas, para além da minha preferência política, que é o presidente Lula, vocês têm que compreender que não é mais só a questão do Lula. É da democracia. É da democracia. Para quem quer votar em Bolsonaro, para quem quer votar em Michel Temer, para quem quer votar em Maia, em Manuela, seja lá em que for, não terá o direito de fazer opção por quem quer que seja, porque não teremos democracia para isso. E, consequentemente, não teremos eleições para isso. As eleições de 2018 estão em risco. A democracia está em risco. O chamado que fazemos é isso. É para a luta e para a resistência. Não vai ter outro dia. O dia tem que ser o dia de hoje. Obrigado pela paciência e nós vamos falar agora sobre a nossa audiência. Quero agradecer que a presença do deputado Dr. Jean, deputado Ivain Nogueira, e, aproveitando a presença dos nobres parlamentares, nós conseguimos constituir um coro qualificado. Dessa maneira, eu queria fazer a votação de um requerimento que temos à mesa. Dada a gravidade da situação, é um debate que nós precisamos fazê-lo permanentemente. Passa a presidência. Passa a presidência do deputado Ivain Nogueira para leitura de requerimento de nossa autoria. Requerimento de autoria deputado Cristiano de Silveira, o deputado que a subscreve, requer a vossa lenda dos termos regimentais à realização da audiência pública para discutir as circunstâncias da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que coloca em risco os direitos elementares de todo o cidadão brasileiro. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontram. Aprovado. Retorna à presidência o deputado Cristiano de Silveira. Obrigado, deputado Ivaí. Quero justificar que o deputado vai precisar se ausentar, que ele também está com audiência em outra comissão, mas agradeço que veio aqui colaborar conosco nessa importante matéria. Eu quero passar a palavra agora para o deputado Jean Freire para as suas considerações iniciais. Obrigado, deputado Cristiano. Eu estava em direção, saí da comissão de saúde, estamos lá discutindo a prestação de conta do quadrimestre, e eu tive que me ausentar da comissão de saúde por questões de saúde. Mas eu estava me dirigindo ao meu gabinete e me chamaram aqui para aprovação desse requerimento. Primeiro lhe parabenizar por esse requerimento, parabenizar por essa audiência. E dizer que é uma felicidade imensa subscrever esse requerimento e estar aqui nesse breve momento, eu vou ter que me retirar aqui com vocês. Vejo os companheiros aqui, está aqui o Geraldinho e tantos outros aqui, que sabem a nossa luta e o compromisso com os que mais precisam, com os que lutam pela terra, com os que lutam pela água, com os que lutam pela moradia. E quero aqui, deputado Cristiano, também concordar com as suas palavras em relação à democracia. Não se trata de uma questão partidária, não se trata simplesmente de uma questão do presidente Lula, se trata de defender essa democracia. Que você disse muito bem, goste ou não, é o melhor sistema que existe no mundo. Ainda é o melhor sistema. Não ainda descobrimos, não ainda inventaram outro sistema. então eu quero, trago aqui e vou levar também, se Deus quiser, o abraço ao presidente Lula do povo sofrido, dos trabalhadores, do povo do Vale, do povo da região, que ele tem o maior afeto e o maior carinho nesse Estado. O Lula tem afeto e carinho com todo o país, com todo o Brasil, mas agora na caravana no Estado, Minas Gerais, deu para notar muito bem a diferença que ele fez como presidente no Vale do Mucuri e no Vale do Jequitiõe. A gente tinha dois sentimentos das pessoas, uma de gratidão e outra de esperança. Que as pessoas continuam com esse gratimento de esperança, que elas possam continuar e que nós possamos também agir como o verbo esperançar, de lutar dia a diante para que nós não possamos aceitar. Não simplesmente com o Lula, mas que nenhum desagrave a nossa democracia, a qualquer cidadão que seja. O Lula não pode pagar por ser o Lula, só por ser o Lula. Hoje é com ele. E se os brasileiros, se as brasileiras cruzarem o braço, amanhã, como o Cristiano colocou aqui, eles vão tomar conta e nós não poderíamos. Nós e tantos outros inclusive vocês não poderiam estar usando o microfone para dizer o que nós pensamos. Um grande abraço a vocês. Força na luta. Quero agradecer aqui a presença, a parceria aqui do deputado Jean, colaborou conosco aqui também na aprovação do requerimento e passar a palavra para os nossos convidados. Pessoal, quero combinar a dinâmica com vocês. Como é que nós vamos fazer aqui o nosso expediente? Prazo de até 10 minutos para cada componente da mesa fazer as suas intervenções. Evidente que, na medida que forem sendo contemplados, se entenderem que não é necessário a utilização do tempo todo, fique à vontade, mas até 10 minutos para os membros da mesa. Depois nós vamos abrir inscrições para o público, em torno de 10 inscrições para as intervenções do público. Quem desejar falar, a consultoria, no final, vai passar as fichinhas. São intervenções de 3 minutos que podem ser perguntas, questionamentos, pedido de esclarecimento aos membros da mesa ou simplesmente à manifestação. Depois retorna à mesa para a consideração final. E, ao término da consideração final dos membros da mesa, a gente faz os encaminhamentos da nossa audiência. Eu fiz aqui um roteiro das inscrições para a gente tentar ter aqui uma construção de narrativa de todo esse processo. Antes de passar aqui para a nossa primeira inscrita, parece que a coordenação está solicitando um ato antes aqui das nossas intervenções. Não é, Geraldine? Pode falar no microfone em encaminhamento. Bom dia a todos. Nós pedimos um espaço para apresentar a produção de Nova Serrana. Então, a companheirada pode expor a produção com as crianças. Forjar o novo. Queremos dizer que ainda somos semente, que somos um grão de areia que procura se juntar para formar as dunas, que somos a gota d'água que, sozinhos, não tem significado, mas, no conjunto, se transformam em magníficas ondas com capacidade de moldar as praias. Queremos dizer que não somos perfeitos, que temos vícios e desvios, temos limites e dificuldades, mas que estamos nos desafiando a nos moldar, pois somos lapidados pelo tempo e educados pela vida. que nos colocam barreiras, obstáculos a serem superados. Estamos numa constante transformação, não só dos outros, mas com a construção de nós mesmos. Podemos até nos chamar de ignorantes por tentarmos transformar e mudar a sociedade, mas ignorantes são aqueles que nunca ousaram a forjar o novo. que nos chamam de novo. Obrigado. Obrigado. Amém. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Maraldinho, deixa eu só te interromper um minuto. Eu fiz um roteiro que eu te coloquei para falar um pouco depois, e a nossa companheira, como é que chama? A Clélia faria uma exposição inicial, e depois alguns membros da mesa, e você para complementar alguma informação dentro da construção aqui da ideia. Pode ser? Então, Clélia, antes de passar a palavra, eu só queria dizer aqui o seguinte, que eu soube de uma reunião dos prefeitos lá da região, e, nessa reunião, parece que eu fui muito atacado. Disseram que o deputado Cristiano era quem estava inflando o movimento, que não queria deixar que o aterro fosse feito, um aterro que iria beneficiar 800 mil pessoas em toda a região, em detrimento de poucas famílias. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que eu não sou contra a construção de aterro, até mesmo que há dispositivos legais que obrigam os municípios a dar conta dos seus resíduos. E eu compreendo isso. A grande questão é que, se o local que se propõe fazer o aterro é o local apropriado. Uma vez que eu conheci a área, conheci, vi toda a mata, toda a vegetação, vi rios, vi nascentes, uma área extremamente rica, do ponto de vista de fauna e de flora, e não sei se ali seria o local mais apropriado. Essa é a discussão que nós estamos fazendo. Inclusive porque lá tem a presença dos trabalhadores que estão tentando garantir a sua subsistência através do trabalho da terra. A questão que eu coloco, e é importante que os prefeitos saibam, é que seria este o único local possível para se estabelecer um aterro? Seria esta a única possibilidade? Então, na minha opinião, é possível que se pense alternativas. Não pretendo causar nenhum prejuízo aos municípios que têm que tratar a questão dos seus resíduos. Mas eu acho que não pode ser as custas da agricultura familiar, as custas da subsistência dos mais pobres, não pode ser as custas do meio ambiente. Essa que é a questão e o pano de fundo que eu estou debatendo aqui. Eu, se eu quisesse fazer média para a prefeita, cada prefeito é amiga, parceiro, vão resolver. Não, nós queremos que a natureza, o trabalhador, o meio ambiente, o bioma, seja preservado. Então, acho que essa imagem também, depois, tem que nos dizer se ali é viável a implementação do aterro. Eu, particularmente, não sou técnico, mas de uma questão visual, via o rio, via as nascentes, via as matas. Sinceramente, eu acho que seria um grande crime contra o meio ambiente, contra o que é possível fazermos ali do ponto de vista de função social, até mesmo da terra. Eu já falei muito hoje, vamos passar aqui para... Vamos passar para a Clélia fazer aqui uma exposição inicial, sobre esse processo histórico, e depois os demais convidados. E aí, acho que, no decorrer das discussões, nós vamos tentar construir aqui um censo médio de possibilidades para a gente tentar achar um caminho da questão dos nossos conflitos. Clélia, você tem a palavra. Até dez minutos. Então, obrigado, cumprimento a todos, companheiros de luta, os companheiros que vieram lutar pelos direitos da classe trabalhadora. Então, nós da Frente Nacional de Luta, a gente entende esse momento que a história está vivendo, um momento de golpe, um golpe instalado no país, onde a democracia está sendo calada. A democracia não está devidamente sendo vivida entre a gente. Então, a gente pensa que, nesse golpe, onde uma das maiores lideranças foi perseguida, como viu Dilma, e o ex-presidente Lula, a gente entende que, a partir daí, as lideranças também dos movimentos sociais, todo aquele que apoiam o campo, a luta dos trabalhadores, também serão calados, também serão impedidos de lutar pelos direitos dos menos favorecidos. Então, em Nova Serrana, nós abraçamos essa causa, estamos junto com essas famílias, também entendemos que o aterro sanitário, ele é devidamente, ele precisa ser implantado. Mas em qual local? Onde as famílias vivem e produzem e preservam essa questão do meio ambiente? O que vai ser feito da bacia hidrográfica, sendo que a água, o mundo tem olhado para essa questão das águas? Como a gente vai tratar a água nesse sentido? As nascentes, as bacia hidrográficas, o rio Pará, que está lá, que outras famílias pescam, outros municípios vivem da pesca realizada dentro desse rio. A gente sabe que essas famílias que moram na Cantagalo têm preservado o meio ambiente, têm consciência que o lixo deve ser tratado de forma correta, mas a gente mora ali. Aquelas pessoas moram ali, produzem ali, e têm o sustento daquela área. Então, dentro da mesa de conflito agrário, foram feitos uns encaminhamentos. E é para isso que a gente está aqui, para cobrar os encaminhamentos que foram feitos na mesa de conflito agrário, que foi a retomada da GE. Como a GE pode retomar essa área? De que forma pode fazer com que esses trabalhadores sejam assentados naquele município? E aí a doutora Ana Cláudia colocou a questão da reúrbis. Como é que pode ser trabalhado isso no município? O georreferenciamento ainda não foi feito. A gente sabe que, em algum momento, esse georreferenciamento foi feito. Mas como o município vai lá despejar as famílias e não sabendo a limitação? Despeja uns e não despeja outros. Sendo que a fazenda está sendo alugada, arrendada, a gente sabe disso, a gente convive com o gado lá dentro. Desculpe quando eu falo a gente, eu não sou moradora, mas a gente se sente parte da luta dos trabalhadores. Então, como que essas famílias vão produzir dentro da área se outros vizinhos, coincidentemente, usam a área para se autobeneficiar? Isso vocês vão ver aí no relato. Obrigada. E eu passo para os companheiros irem complementando. Obrigado, Clélia. Consulta o Geraldinho, se deseja complementar agora. Eu prefiro agora, até porque tem uma outra questão também, que eu aderir aqui a esse fato. Ok. Você tem a palavra. Até dez minutos. Bom dia mesmo. Talvez a gente quebre um protocolo aqui, mas o movimento é esse mesmo. Companheiros e companheiras, um bom dia a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, e, assim, faço cumprimento a toda a mesa. Então, companheiros, eu gostaria de colocar essas imagens da fazenda Canta Galo para nós, para a gente entender o que é a exuberância ambiental desse local e a gente saber a injustiça que está sendo cometida com os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali há aproximadamente seis anos, sem ter nenhum problema, porque essa área foi cedida já há muitos anos para o município, o município não fez nada, e agora isso causou a inércia, o povo ocupou essa área, e, depois que o povo está trabalhando e plantando, enquanto estavam lá só os criadores de gado que pagavam o arrendamento ao representante do consórcio local, era tranquilo. Mas, quando entrou os trabalhadores para produzir alimento, garantir a alimentação na mesa, livres do agrotóxico, livres do veneno, convivendo com o meio ambiente, a coisa mudou de figura. Aí é preciso despejar os trabalhadores para fazer o aterro sanitário, numa área que não tem a menor possibilidade de ser um aterro sanitário. Não somos contra o aterro sanitário, ele é uma necessidade de todo o município. Porém, ele tem que ser implantado em áreas que, de fato, dê viabilidade para isso, e não em áreas que destruam o meio ambiente. Gostaria das imagens, por favor. Até o pessoal entender do que é que nós estamos falando aqui. E dar elementos para o nosso deputado, eu, Cristiano, porque, de fato, ele não está brigando contra prefeito A ou B. Ele está enxergando que há uma necessidade de se preservar o meio ambiente. Nós somos o país mais rico na questão mineral, das águas, das nascentes, do minério, e tudo isso está sendo roubado. E o golpe é exatamente para isso. O golpe é para que todas as nossas riquezas vão embora do nosso país. E nós continuamos, sejam mero escravos do capital. Então, há uma intervenção aí, nesse golpe, que está sendo colocado pelos Estados Unidos, e a gente não está falando nada. A gente sabe que a nossa riqueza está sendo vendida para as multinacionais e ninguém diz nada. As nossas terras estão dentro das... As grandes empresas estão tomando conta delas, enquanto os trabalhadores não têm direito a elas. Dá para sair as imagens? Probleminha técnica aí. Geraldo, gente, deixa eu passar a palavra para a Dalva e eu volto para você. Pode ser. Pode ser, Dalva. Vou fazer uma intervenção no nome da secretaria. E aí, ajustando a questão técnica, eu volto a palavra para você. Tranquilo, ajustem aí para nós. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estivemos lá na Fazenda Cantagalo, nós tivemos... A CEDPAC é membro da mesa de diálogo e, na mesa de diálogo, saiu como uma tarefa nossa que a gente iria fazer o cadastro... Obrigada, Janete. Que a gente iria fazer o cadastro das famílias para ver a situação das pessoas que estão lá. Então, nós registramos lá no dia que nós tivemos na visita 128 famílias que trabalham lá, tem muita plantação. Vocês viram aqui a entrada do que as pessoas plantam lá. Tem milho, as casas têm horta, a grande maioria. As pessoas têm sua horta lá, tem o manejo coletivo de alguns produtos também. e caracterizando que as pessoas sobrevivem daquela região. Então, nós mandamos o nosso cadastro para a doutora Ana Cláudia, que é da Defensoria, que faz o trabalho com vocês, entregamos para o movimento, mandamos também para a prefeitura, que nós realizamos o cadastro em parceria com a prefeitura. E esse cadastro registrou que as famílias precisam, na visão nossa lá da CEDPAC, que elas precisam ou permanecer lá no local ou ter um local similar para que elas possam se abrigar e continuar produzindo. Foi nessa conclusão que nós chegamos. E nós repassamos esse cadastro para a mesa. E estamos aqui à disposição também de contribuir com as saídas. As saídas podem ser, assim como a prefeitura alega que lá é para ser uma terra e foi para isso que a área foi destinada, então, a gente precisa saber se as famílias só aceitarem ficar naquela região ou se, de fato, existem possibilidades de ir para um lugar similar. Porque, quando a gente busca alternativas, a gente tem que ter uma sessão dos dois lados, a possibilidade, a vontade de negociar de ambos os lados. Então, nós não estamos aqui para defender que o aterro não seja lá ou que seja lá, mas que, de fato, as famílias que estão hoje vivendo daquele espaço, que elas têm uma saída digna. E aí, obrigado, Adalva. Está ok o nosso slide? Deu certinho? Ainda não? Então, vamos passar aqui para o Edson, representando o Glenn Martins, presidente da Emater. Pessoal, bom dia. Bom dia. Queria iniciar dizendo que nós somos favoráveis a tudo isso que o Cristiano colocou aqui. Nós estamos vivendo um período na nossa história muito complicado e que, de fato, as pessoas que mais sofrem com esse processo são os que estão vivendo isso que vocês estão passando lá. E eu queria iniciar dizendo, parabenizar o Cristiano aqui, deputado, por ter chamado essa audiência pública, porque é um dever do parlamentar discutir com o poder público responsável por resolver os problemas da população esses assuntos. Então, eu queria cumprimentar a mesa aqui, cumprimentar o pessoal da Frente Nacional de Lutas, parabenizar vocês aí, o Geraldinho, a Cléria, a Dalva, aqui da Sede PAC, representante do nosso governo, do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, da Seda, da Secretaria de Planejamento, cumprimentar o nosso amigo Afonso, o pessoal que está aqui da Advocacia Geral do Estado, do INCRA, a Dalva já falei, e dizer para vocês o seguinte, a Emater é uma empresa pública que está presente em mais de 790 municípios de Minas. E, se você for pensar do ponto de vista da empresa, o que ela tem a ver com esse processo todo aqui? Na verdade, a Emater talvez seria uma parceira para um processo que superasse essa questão da regularização da área, depois que o Estado regularizar a situação de vocês. Então, como a gente entende que é uma questão importante, por isso a gente se fez presente aqui. E queria dizer para vocês que, ao contrário do que vem acontecendo a nível nacional, o governo do Estado de Minas tem feito totalmente o contrário do que vem acontecendo a nível nacional. O governo, como a Dalva falou aqui, ele criou a mesa de negociação permanente, porque entende que os conflitos, tanto agrário como urbano, devem ser discutidos, igual está sendo discutido aqui hoje, mas tem uma mesa. Então, as coisas não acontecem de cima para baixo, não manda a polícia imediatamente resolver os problemas. O governo de Minas, ao contrário do que foi feito a nível nacional, que acabou com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, aqui em Minas Gerais o governador criou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário para tratar especificamente da questão da agricultura familiar. Um governo que vem atendendo às reivindicações dos setores de luta pela terra, quando ele desapropriou por interesse social um conjunto de áreas históricas, que foi Aredinópolis, Novo Cruzeiro, um conjunto de ações que vem acontecendo em Minas Gerais, que vai na contramão do que vem afirmando a política nacional. Então, como nós acreditamos que a terra deve ser de quem nela trabalha, a matéria hoje tem tentado aproximar cada vez mais dos povos e comunidades tradicionais, dos assentamentos. logicamente que a função principal nessa questão da reforma agrária é do governo federal, é do INCRA, mas a matéria entende que ela não tem que fugir da sua responsabilidade. E, na medida do possível, nós temos melhorado cada vez mais a presença da matéria nessa relação. Então, nós estamos aqui hoje para dar a nossa solidariedade, dizer que eu concordo com o que foi falado aqui, logicamente que nós precisamos e os prefeitos estão corretos de achar uma destinação para onde vai colocar o lixo das cidades, que é um problema. Mas é também um problema muito maior a questão da moradia, a questão do plantio, a questão do acesso à terra. Então, eu acho que... Está de parabéns aqui o Cristiano. Eu acho que vai dar para fazer um grande debate aqui com os representantes do governo para que a gente possa assar uma solução, uma saída, que vocês consigam aí ter acesso à terra e continuar produzindo, continuar colocando comida na mesa da família de vocês. E a matéria é essa parceira. Trazer um abraço do presidente Glênio, dizer que ele não está aqui hoje porque ele está em outro compromisso, já tinha anteriormente marcado, mas que a matéria é essa parceira que está à disposição de vocês e agradecer pelo convite de estar aqui presente. Obrigado, Edson, representando a matéria. Passar a palavra para o doutor Antônio Augusto Mello Malardi, subsecretário de regularização ambiental, representando Germano Luiz Gomes Vieira, secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom dia a todos. Cumprimento a todos da mesa em nome do deputado Cristiano. Estão me ouvindo bem agora? Cumprimento também a todos os presentes. Eu vou pedir desculpa já de início, que talvez eu fale aqui alguns termos técnicos. Eu sou um técnico, mas vou tentar realmente dizer um linguajar mais fácil e eu vou trazer aqui não um posicionamento final da Secretaria de Meio Ambiente, mas algumas questões inerentes à implementação de um aterro sanitário, não nesse local, mas também de forma geral. Como foi colocado aqui por várias pessoas que me antecederam, é importante, claro, que a gente tenha os aterros sanitários no nosso Estado, nos nossos municípios, porque se trata realmente de uma disposição, de um sistema de disposição adequada de lixo. e, infelizmente, a gente ainda tem no Estado boa parcela da população que não é atendida realmente para uma disposição adequada de resíduos sólidos. Inicialmente, também, cabe ressaltar que, até o momento, a gente não foi recebido com um projeto oficial, com um processo de licenciamento ambiental referente a esse aterro nessa área. Então, a gente não tem nenhuma informação oficial, nenhuma consolidação de dados que possa realmente fazer com que a gente tenha uma posição sobre a viabilidade ou não da implantação do aterro nessa área. O que a gente recebeu foi só uma informação bastante informal, até com uma série de falhas, tendo em vista que o que foi apresentado para a gente em forma de mapa, nós colocamos no nosso sistema e, para vocês terem ideia, um dos pontos que a gente plotou ficou em cima do curso d'água do Rio Pará. Ou seja, mostrando realmente que o que foi apresentado para a gente tem algumas incertezas, porque é inviável que tenha um aterro implantado dentro de um curso d'água. Então, claro que a gente trabalhou com muitas incertezas. Bom, existe uma série de critérios para que se possa dizer que o empreendimento, eu falo empreendimento de maneira geral, não só um aterro sanitário, possa ou não ser implementado em uma determinada região. Para isso, a gente tem um grande banco de dados composto, por exemplo, unidades de conservação, informações referentes à reserva da biosfera, zonas de amortecimento, rios de preservação permanente, distância de áreas quilombolas, de áreas indígenas, que podem dizer se um determinado empreendimento é ou não passivo de ser implementado em determinado local. Em relação a essas informações gerais e o que foi apresentado para a gente, ressalto mais uma vez, de maneira bastante informal e possível de existirem erros, a princípio, não demonstrou que existiria uma inviabilidade de implantação. Mas, eu digo de forma geral para qualquer empreendimento no local. Entretanto, existem alguns critérios específicos quando a gente fala de aterro sanitário. E aí, existe uma série de normatizações, tanto federais quanto estaduais, que dizem, que estabelecem alguns critérios realmente específicos para essa atividade. aí, eu posso citar normas da BNT, resolução CONAMA, inclusive, uma deliberação normativa do COPAN, que é aqui do estado de Minas Gerais, que estabelece, por exemplo, a distância de um aterro a uma zona aeroportuária, que não é o caso lá de Nova Serrana, porque não existe um aeroporto situado até 20 quilômetros do local. Entretanto, tem restrições dessas normas em relações, principalmente, a cursos d'água. e, como eu disse, pelo que foi passado para a gente, a princípio dá a entender que existe realmente uma grande proximidade do curso d'água, principalmente do Rio Pará. Não tem como afirmar quantos metros, são 200 metros, 500 metros, 700 metros. Tem uma norma que estabelece uma restrição de 500 metros e outra que estabelece uma restrição de 200, 300 metros, mas sendo que o órgão ambiental também pode avaliar a seu critério. Então, isso pode ser realmente um empecilho para a implementação do aterro na região, a proximidade de um curso d'água, a proximidade também de nascentes. Um outro fator relevante é a proximidade também de comunidades populacionais. Pela imagem de satélite que nós verificamos, existe a possibilidade de ter uma proximidade menor do que 500 metros da comunidade. E eu não falo de vocês propriamente dito, mas inclusive de outras comunidades que estão localizadas próximo do aterro. E isso pode também ocasionar um empecilho, uma inviabilidade de implementação do aterro. Eu não conheço a área, nenhum dos integrantes da secretaria esteve à área, até porque, como eu disse, ainda não foi formalizado um processo, mas a gente já se coloca à disposição, inclusive, antes de ter um processo, que a gente, de repente, possa ir à área e verificar preliminarmente, realmente, se é possível ou não, do ponto de vista ambiental. E eu ressalto sempre, do ponto de vista técnico, a gente vai olhar a questão ambiental, mas deixando claro que a questão socioeconômica é tão importante quanto, se não for realmente o mais importante, inclusive o pleito de vocês é bastante pertinente, tem que ser analisado com todo o rigor, o critério necessário. Então, de certa forma, a minha fala, como eu disse, inicialmente, ela não é conclusiva, longe disso, porque a gente não tem um projeto formalizado, a gente realmente tem que verificar se é possível a implantação do aterro nesse local. Ou, caso ele sendo possível, será que ele tem também que ocupar toda a área, poderia ter limitações de determinadas localidades onde o aterro poderia ser implantado em razão dessas distâncias de comunidades realmente populacionais, de cursos d'águas, nascentes, entre outras questões. Então, a gente precisa, para fazer uma análise de viabilidade, de um projeto, um projeto consistente. Claro que é importante ir à área, mas somente ir à área não garante também, do ponto de vista técnico, se é possível ou não. A gente tem que receber realmente algo mais elaborado, mais contundente, para que a gente possa, de fato, fazer a nossa análise. E isso, em geral, se dá em um pedido de licenciamento ambiental. Entretanto, para evitar, de repente, um desgaste com licenciamento ambiental que possa ser indeferido, se for o caso, no futuro, a gente se coloca à disposição para fazer um planejamento previamente, até antes do licenciamento ambiental, fazer uma análise mais aprofundada, caso, claro, seja apresentado para a gente um projeto mais robusto, um projeto, realmente, que nos dê segurança, de fato, aonde serão as estruturas a serem implantadas. Bom, era isso que eu tinha a dizer inicialmente, a gente fica à disposição aqui, claro, para caso hajam questionamentos. Agradeço a todos. Obrigado, nosso subsecretário de regularização ambiental, o senhor Antônio Augusto Melo Malarte. Vou voltar a palavra agora para o Geraldo, que agora nós já conseguimos ajustar os slides. Então, companheiros e companheiras, nesse sentido, a gente retoma a fala e a gente conhecendo um pouquinho mais da área. E foi até importante também o pessoal da Semad colocar essas questões, porque fica claro para nós que não há ainda esse processo de laudo técnico bem feito e fundamentado nesse local. Então, é necessário que isso aconteça, e essas famílias não causam nenhum risco para ninguém. Pode ser feito todo esse processo com as famílias vivendo naquele local, não há nenhum problema, porque até o deslocamento dessas famílias vai gerar outros problemas, outras questões sociais. Então, a gente vê com clareza essas questões, as famílias reunidas aí, pensando como é que faz para continuar vivendo nessa terra. Pode, passando a sorte, porque a gente vai vendo e a gente vê como é que estão também as imagens aí. O deputado Cristiano também esteve presente no local e vai demonstrando para nós as casas do pessoal de avenaria, simples, casas simples, mas é aquilo que o povo teve condição de construir. Pode passar, eu queria que chegasse também no momento do Rio, o pessoal ver, o Rio contorna aproximadamente toda a área, tem várias nascentes no local também, não sei se estão nessas fotos. A produção do pessoal está aí, está aqui na frente também, o pessoal está vendo tudo que o povo produz. Então, é um pessoal que está ali, não é para vandalismo, mas é para poder garantir sua existência, garantir sua vida, a vida das famílias, das crianças. Temos aproximadamente 50 crianças que estudam no município vizinho, porque não é dada essa condição do município local delas, que é de Nova Serrana, mas, no entanto, o outro município entende que é necessário que as crianças possam estudar e ter o transporte e tal, que isso deve sair na fala do pessoal. Pode adiantar a foto para nós, para poder adiantar o tempo aqui, mas aí o pessoal vai vendo que esse povo que está ali não é um povo que oferece risco, é um povo que quer trabalhar, é um povo que quer garantir sua vida, sua dignidade, e respeitando o meio ambiente, respeitando as condições que estão colocadas. E aí a dona Vilma dando uma olhada ao rio, que maravilha, do rio Pará, rio pescável, inclusive, e que está ameaçado agora por um aterro sanitário. Por isso que o povo não quer lixão naquele local, não é local para isso, é um local para a vida, para a soberania, e essas famílias sobrevivem naquele local respeitando o meio ambiente, respeitando as condições que estão ali colocadas. Então, não é pessoas que têm que ser despejadas dali, são pessoas que cuidam do espaço, não é quem agride o espaço. Acho que deu para nós compreender com relação à Nova Serrana, não é? Entender esse espaço como um espaço de vida, de dignidade, convivência do povo com o meio ambiente, porque quem pode cuidar do meio ambiente é os trabalhadores e trabalhadoras que vivem no local, que sabem a necessidade da água, que sabem a necessidade da terra para plantar. Eu queria fazer um adentro aqui agora, Cristiano, de uma outra clareza. Nós estamos sofrendo massacre em todos os lados. Nós temos uma área para ser despejada amanhã e nós não podemos permitir que isso aconteça, Cristiano. Eu gostaria que passasse a pasta agora do acampamento lá de vazante, José Beraldo. E vai iniciar com a foto um pouco, para vocês verem. Esse senhor, que é um dos representantes nossos lá, está aqui, que é o seu Antônio, sofreu um grande massacre pelo latifúndio, há um tempo atrás, em outra área, levou vários pontos e continua firme na luta. Está aqui, ele deve usar o uso da palavra na hora certa, mas essa é a produção nossa também lá nesse acampamento. Todo acampamento nosso tem que produzir. Nós temos um projeto de árvores implementado na área. Como é que despeja essas famílias agora? Uma área que foi, que houve aí uma discriminação, que era a área de terras devolutas do Estado. Não sei como é que o Estado consegue perder isso, mas perde para os ricos, não perde para os pobres, não divide com os pobres, tem que entender essa questão, por que não retoma? Olha a produção do povo, e como é que esse povo é despejado sem colher sua produção. Amanhã é o despejo, e nós vamos resistir ao despejo, porque nós não vamos permitir que essa família seja despejada irregularmente, porque nós achamos que, inclusive, nós tivemos reunião com a mesa de diálogo, não houve reunião na mesa, e essas famílias precisam, no mínimo, colher o que produz. Tem seu gadinho, tem seu leite, tem seu queijo, tudo produzido lá pela mão dos trabalhadores, e agora estão ameaçados de amanhã ser retirados de uma forma irregular e ser lançados na porta do fórum, porque esse é o propósito do juiz local de vazante. Inclusive, com a reintegração de posse irregular, porque, como narra aqui, essa reintegração de posse é de 2015, está aqui no boletim da polícia aqui, da Assembleia que nós fizemos lá com eles lá, onde nós não tivemos a presença de nenhum órgão do Estado, nem INCRA, nem Estado, porque eles fizeram o trem na calada, avisaram, a polícia avisou na sexta-feira para os órgãos competentes, foi o convite, e na terça-feira da Semana Santa foi feita a reunião, para nós não ter tempo de discutir na mesa, para nós não ter tempo de ter um diálogo melhor e ver para onde vão essas famílias se elas vão ser despejadas. Para que lugar? Porque, até então, nós tínhamos do Estado que era uma terra devoluta, e agora não é mais. Como é que é isso? Para onde vão essas famílias? Então, nós precisamos dialogar isso aqui. Não é possível ter esse despejo com a reintegração de 2015, sendo que essa área foi ocupada em 2017. Nós temos aproximadamente oito meses que estamos nessa área, depois do massacre sofrido em outra área lá, onde nós fomos despejados dessa área, e as famílias ocuparam essa área em 2017, já no segundo semestre, e a reintegração se refere a 2015. Então, não tem lógica isso aqui. Foi desinclinada a competência para o juiz local da vara de vazantes fazer o que quisesse fazer lá, sendo que isso aqui é uma questão da vara agrária. Então, não podemos aceitar esse declínio de competência. E estou deixando claro, as famílias vão resistir. Não tem como sair de lá, porque a nossa produção está toda lá, ainda deve ser colhida. como é que fica essa situação? Então, espero que o comando também manifeste em uma linha de ter mais tempo e de garantir as coisas. Espero que os documentos que já foram encaminhados para a vara agrária sejam avaliados antes, que suspenda imediatamente esse despejo, para nós não ter um massacre naquela área. Então, é nesse sentido, Cristiano, que a gente pede a vocês da mesa que manifestem nos dois casos. No não despejo de nenhuma dessas áreas e que as famílias possam ter a sua vida e a sua dignidade. E quero aqui agora não poderia deixar de ficar de pé e nem de convidar aos trabalhadores do campo e da cidade para se levantar, para a gente fazer uma palavra de ordem em unidade da classe trabalhadora, em unidade do povo do campo, em unidade do povo também da cidade. A Frente Nacional, ela entende que a luta é do campo e da cidade. Convido também a mesa porque entendo que vocês são trabalhadores e trabalhadoras da cidade que estão aqui para poder garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não estamos aqui para degredar nem para fazer nada errado. Nós queremos só que respeite o nosso direito e garanta o assentamento das famílias que não tem como mais ser massacradas e não tem como mais continuar na indignidade como está sendo colocada com esse governo golpista de Temer e com essa injustiça cometida contra o ex-presidente Lula. Nesse sentido, a gente convida a classe trabalhadora para fazer uma palavra de ordem única e ela é assim, classe trabalhadora unida, burguesia destruída. Porque nós queremos que a classe trabalhadora ocupe seu espaço de direito. Classe trabalhadora unida, burguesia destruída. Classe trabalhadora unida, burguesia destruída. Classe trabalhadora unida, burguesia destruída. Nesse sentido, eu agradeço o espaço aqui à mesa aqui e que a gente possa, de fato, tomar os melhores encaminhamentos para evitar o massacre que está perto de acontecer amanhã. Obrigado, Geraldo. Informar que ontem a Comissão de Direitos Humanos e também a OAB encaminhou uma representação pedindo a suspensão desse despejo, vamos dizer assim. Nós fizemos a representação junto à Vara Agrária. Espero que a gente consiga algum efeito. na nossa atuação nesse sentido. Dando sequência aqui, companheiros e companheiras. Sim, antes disso, eu quero convidar aqui também à mesa o Antônio Augusto Miranda, que é ouvidor agrário regional do INCRA. Importante também a presença do Antônio aqui conosco para poder também fazer uma exposição. Passo a palavra agora para a doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora Pública de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Cumprimento a mesa na pessoa do deputado federal, Cristiano Silveira. E não posso deixar de mencionar que faço também minhas, as suas palavras iniciais, diante desse momento de grande preocupação histórica que, principalmente, todas as instituições, principalmente a Defensoria, que é uma instituição do Estado Democrático de Direito, que nasceu na Constituição Federal de 1988, com a missão de defender os necessitados. Então, essa onda de fascismo, que infelizmente surge aí por vários pontos do país, ela é, para todas as instituições públicas, uma ameaça. O Estado Democrático de Direito, quando está sendo ameaçado por uma mídia golpista, de dia, quando o dia amanhece, por palavras tão irresponsáveis como a que esse general hoje se dirigiu à nação, enfrentamento à bala, enfrentamento à bala a quem? Então, a gente tem que pensar. Mas nós estamos acostumados, a Defensoria Pública, na sua missão, está acostumada a trabalhar diariamente contra decisões que são administrativas e judiciais que têm no seu contexto dois pesos e duas medidas. Decisões, uma que pende, por um lado, favorável para a elite e outra que dá outro contexto quando é voltada para a classe trabalhadora. Então, a gente, é para isso, exatamente, que no nosso Estado surgiu uma instituição como a Defensoria Pública, para lutar por igualdade, numa sociedade que de extrema desigualdade social. É muito importante que a gente diga isso, porque hoje um líder político que está preso, um preso político, veio da classe trabalhadora. Então, é contra essa situação que a gente luta também. E é obrigação nossa, então, dizer, nesse momento, da nossa insatisfação com essa situação, mas que aqui, hoje, a gente ganha, é isso que precisamos ver. E esperança, porque a luta está aí. Não é apenas uma tendenciosa vontade que pode prevalecer no Estado democrático. Então, pela democracia desse país, Lula livre. Bom, o contexto que nos traz aqui, ele tem várias nuances. E uma delas é importante a gente colocar desde o início. A questão de interesse público que é colocada sobre essa área de quase 200 hectares em Nova Serrana, a declarada intenção do município de Nova Serrana de fazer ali um aterro sanitário, ela hoje convive também com uma realidade de Nova Serrana, uma realidade de toda cidade, município que tem crescido em uma zona de expansão urbana e pessoas necessitadas por moradia, por terra para trabalhar, por garantir o sustento da sua família e dos seus filhos. A Defensoria recebeu da SEDPAC, da Alba, que representa, um estudo que foi feito lá na área e que confirma a realidade desses trabalhadores que hoje estão ali, dessas pessoas que estão no município de Nova Serrana lutando por condições dignas de vida. Então, antes de mais nada, é importante a gente sinalizar que toda essa realidade, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, não desobriga em momento nenhum o município de Nova Serrana com a realidade que vocês trazem aqui hoje para a gente conhecer. Nesse sentido, assim que o processo da vara agrária chegou para a Defensoria, nós fizemos um pleito para o município de Nova Serrana para garantir o direito dessas famílias que é o de ter reconhecido esse direito deles de morar em Nova Serrana e ter uma política habitacional para essa comunidade. Independentemente do que venha a acontecer, esse direito está garantido porque essa comunidade já se estabelecia ali em 22 de dezembro de 2016. Nós temos uma lei que é altamente questionável, mas ela garante esse direito de permanência das famílias na área que elas ocupam, sendo uma responsabilidade do município garantir isso e, se porventura, a sobreposição do interesse público resultar numa retirada dessas famílias, um direito a um reassentamento. Então, a Defensoria Pública defende isso, continuará defendendo isso, independentemente dessa ordem de reintegração que está sendo questionada no Tribunal de Justiça, mas que ainda prevalece. Nós continuaremos brigando por esse direito, independentemente do que venha a acontecer, porque é um direito que hoje o município tem que cumprir. Quando a gente fala de direito, a gente não está falando de um questionamento judicial, tanto que a questão está no âmbito administrativo sendo discutida. Semana passada, eu encaminhei, com prazo de 48 horas, um ofício para o prefeito de Nova Serrana sobre o pedido de reúrbe S que eu fiz para essas famílias. Isso significa que, passado esse prazo, que conta da juntada do AR quando eu recebi a devolução dele nos autos do procedimento interno que eu tenho na Defensoria Especializada, o município de Nova Serrana, não dando a resposta nos termos do artigo 32 da Lei 13.465 de 2016, estará em mora com essa comunidade. Então, eu pretendo ter uma resposta do município nesse prazo que eu estabeleci para que o município nos dê a resposta, mas, caso não dê a resposta, o município de Nova Serrana estará em mora com essa comunidade, ou seja, desrespeitando o direito dessas de vocês que estão hoje naquela área. mas é importante dizer que nós estamos numa área de 200 hectares, e em todas as manifestações sobre um projeto que, na realidade, nunca foi apresentado, o representante da SEMAD aqui confirma que não existe um projeto em licenciamento ambiental desse aterro sanitário, ou seja, ninguém conhece exatamente qual é a intenção, mas a gente sabe que a área ela é muito maior do que o que seria necessário se fosse realmente implantado ali um aterro sanitário. Então, é importante dizer isso porque eu gostaria até de ouvir os representantes do Estado que estão aqui também em relação a essa possibilidade. Eu acho que, hoje, saneamento básico é uma questão de extrema urgência para todas as comunidades do nosso país. nós já estamos aí também com determinações legais, direitos de toda a população a ter realmente um saneamento básico. Isso interfere na vida de todas as pessoas, mas não há ainda o interesse em estabelecer políticas públicas quando elas são voltadas, como eu disse no início da minha fala, para as pessoas trabalhadoras, para as pessoas pobres. É muito rápido a aprovação de qualquer empreendimento, até mesmo em áreas de preservação permanente, quando o interesse econômico, as elites estão ali querendo fazer seus condomínios de luxo, seus prédios de grande investimento econômico, mas as questões que dizem respeito à qualidade de vida para as pessoas pobres, elas sempre são adiadas. Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente tem que falar de uma política pública ausente do Estado em todo o nosso país. Então, é muito importante que isso seja considerado. Mas, aterro sanitário hoje, existem várias alternativas. Então, nós sempre vamos defender lixo zero, projetos que realmente levem para as comunidades inclusão e renda. Hoje, o Estado de Minas Gerais, inclusive, eu tenho que dizer, em sítio novo, faz um projeto de lixo zero, um projeto pioneiro, que a maior parte das pessoas não conhece, mas que é muito importante que seja dito também. São alternativas que podem vir aos aterros sanitários. Então, se o Estado já está investindo em Nova Serrana e na comunidade, num projeto de saneamento básico, por que este modelo? Então, isso é importante questionar, porque nós estamos falando de um município que tem a obrigação de incluir essas pessoas que estão aqui em suas políticas habitacionais, de acesso à terra e tudo, mas que elas têm direito. Então, qual é a necessidade de sobrepor um modelo, um modelo questionável de aterro sanitário, quando a gente hoje já fala, inclusive, no Estado de Minas Gerais, de modalidade de lixo zero? Qual é o interesse de fazer com que esse interesse prevaleça sobre o direito dessas pessoas? Isso tem que ser colocado aqui, é muito importante, que esse seja o cerne da questão. A Defensoria Pública, quando se manifestou nos autos, questionou isso ao município. O município responsável, que até hoje não se preocupou nem aprovar projeto de saneamento básico, vai falar na possível criação de um aterro sanitário para retirar essas famílias das quais ele é responsável por elas? Quer dizer que agora o lixo tem que se sobrepor à vida humana? o patrimônio, a gente que atua na vara agrária, é um costume a gente conviver com isso, que o patrimônio sempre se sobrepõe à vida humana, agora até o lixo. E aí, é importante a gente entender o rumo que esse processo tem que tomar. E a responsabilidade do Estado, sim, é importante colocar em reaver este imóvel, este imóvel que ele deu em sessão de uso para a implantação de um aterro sanitário, mas que não foi feito e que ele, a qualquer momento, tem uma cláusula lá no termo de sessão de uso, a qualquer momento ele pode retomar. A qualquer momento o Estado de Minas Gerais pode retomar o uso dessa terra. e é por isso que nós vamos brigar. A Defensoria Pública vai entrar, além daquilo que já foi feito, vai brigar pela revogação desse termo de sessão de uso ou, se for o caso, a conciliação dos interesses e por que não. A conciliação dos interesses, se há uma terra estadual, se há um interesse em saneamento básico, eu acho que tudo isso pode ser resolvido, desde que as pessoas preservem o direito de quem está lá, de quem está na terra. Isso tudo é possível de ser conciliado. Acreditamos nisso e estamos aí dispostos a conversar com todas as partes envolvidas para encontrar o encaminhamento para esses 200 hectares, garantindo que essas pessoas permaneçam nessa terra, dando função social a ela. As terras do Estado também têm que ter função social. E, hoje, essas terras só garantem a função social das famílias que estão lá. Então, é importante que elas ali permaneçam. Então, eu gostaria muito de ouvir a fala de todos vocês que estão ali e que realmente digam qual é a intenção de permanência nessa terra para que possa realmente garantir a legitimidade do nosso pleito junto ao município de Nova Serrana para que seja feito um assentamento de vocês naquela terra que hoje é do Estado. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Cláudia. Eu não sei, doutora, se do ponto de vista jurídico é passivo de questionamento, mas o termo de seção de uso, quando ele foi assinado, ele tratava de um número menor de municípios que pertenciam ao consórcio e, hoje, esse consórcio se ampliou para outros municípios que não constam daqueles que foram nominados dentro do objeto da própria seção de uso. Então, acho também que é mais uma questão a ser questionada do ponto de vista jurídico, da legalidade desse termo, já que ampliou o seu consórcio para além daquele inicial. Depois, a senhora pode estar comentando nas próximas considerações. Eu queria voltar aqui a palavra para o doutor Antônio Augusto Miranda, que é ouvidor agrário regional do INCRA. Bom dia a todos e a todas. Também cumprimentar a mesa da pessoa do deputado Cristiano. Agradecer o convite e a presença aqui. Em primeiro lugar, parabenizar os trabalhadores rurais que, já de bastante tempo, acompanham na ouvidoria nessa luta pelo direito à terra. Então, sempre, parabéns pela luta, porque a gente sabe, e eu, particularmente, que trabalho no INCRA há 12 anos, das dificuldades que vocês enfrentam nessa luta pela garantia do direito à terra. A importância do... Eu queria falar um pouco da questão da importância da instituição INCRA, que é uma das questões que me leva a continuar nessa difícil missão de estar à frente da ouvidoria agrária regional, cuidando dessa demanda cada vez maior dos trabalhadores rurais pelo direito à terra e a defesa da instituição INCRA, na importância que ela é pela reforma agrária, considerando a responsabilidade legal, constitucional pela reforma agrária, e, por outro lado, essa política federal, do governo federal de reforma agrária, que a gente reconhece, que eu, enquanto ouvidor, reconheço que é uma política que está, na verdade, na prática, ingestando a reforma agrária, haja vista o recurso disponibilizado hoje, que eu tive notícia de 24 milhões de reais, para a obtenção de terra para a reforma agrária no Brasil inteiro. Então, somando isso à dificuldade de diálogo, que eu tenho recebido várias queixas dos trabalhadores rurais nessa dificuldade de diálogo, principalmente aqui na superintendência de Minas Gerais. Então, é uma missão cada vez mais difícil, mas agradeço o reconhecimento de vários companheiros que, ao longo desse trabalho que eu tenho feito, têm reconhecido o esforço da ouvidoria no sentido de continuar trabalhando na mediação de conflitos com todas as dificuldades que estão colocadas aqui. Nessa questão específica da fazenda Cantagalo, eu tenho trabalhado, desde quando entrei na ouvidoria regional, tenho trabalhado em parceria com o doutor Aldenir Viana, que está ausente aqui por questão de saúde da família. Conversei com ele hoje cedo, conversei na semana passada, e tenho participado da questão, o acompanhamento desse imóvel, que é essa fazenda da Cantagalha e Nova Serrana, já desde o início dessa demanda. E o entendimento nosso é de que, por se tratar de uma área cedida pelo Estado para uma finalidade que não foi cumprida até hoje, a questão do INCRA como solução do problema colocado, a gente está aguardando, nós estamos aguardando a solução que poderá vir a ser dada através do Estado, considerando que é um imóvel que foi cedido e, desde o início das negociações, tem apontado para uma solução do Estado no retorno dessa área ao Estado e a decretação para fins da reforma agrária e o atendimento ao pleito dos trabalhadores rurais. Então, nesse sentido, a gente está acompanhando de perto e, na medida que essa solução que está sendo apontada desde o início, caso não seja possível, ou paralelo a essa questão que está sendo colocada, se for de interesse dos trabalhadores rurais, a gente tentar uma outra saída através do INCRA, desde o início eu tenho me colocado à disposição, não sei se agora é o momento oportuno para a gente colocar outras alternativas ou a gente persistir nessa questão da solução dada pelo Estado, uma vez que existe a possibilidade do Estado ter essa área de volta e colocar à disposição dos trabalhadores. Muito obrigado pela oportunidade, que estamos à disposição tanto aqui quanto lá na ouvidoria. Obrigado, doutor Antônio Augusto. Dando continuidade aqui às intervenções, para aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, falar que esta é uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que está tratando da ocupação Nova Jerusalém e Nova Serrana. onde nós estamos discutindo a possibilidade de instalação das famílias da agricultura familiar numa área que pertence ao Estado, mas que foi feito um termo de sessão de uso para o município de Nova Serrana e outros municípios que pertencem ao consórcio ali daquela região que pretende fazer a instalação de um aterro sanitário. No nosso entendimento, é uma área que, de interesse ambiental, passa por ali o Rio Pará. temos diversas famílias que vivem, subsistem da agricultura familiar naquela região e nós estamos tentando buscar alternativa para que as famílias permaneçam naquele local com a sua regularização, mas que também a gente pense de maneira coletiva e conjunta uma alternativa à demanda que os municípios têm da destinação de seus resíduos sólidos. Então, para quem está nos acompanhando a partir de agora aqui pela TV Assembleia, esse é o objetivo da audiência pública que nós estamos debatendo hoje. Quero continuar aqui ouvindo os nossos convidados. Passo a palavra agora para o nosso companheiro Tadeu, o Fernando Tadeu Davi, subsecretário dos Fóruns Regionais da Secretaria de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais e hoje também coordenando a mesa de diálogo do governo de Minas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Desculpem, mas eu estou um pouco quase sem voz, mas eu vou ser breve. Queria saudar o Cristiano Silveira, que mudou o nome dele, fez um requerimento à mesa hoje, mudando o nome, como vários parlamentares, pela iniciativa dessa audiência pública. Queria cumprimentar todos e todas. Agora eu chamo o Cristiano Lula Silveira. Lula Silveira. É. Isso aí. Uma salva de palmas. Queria saudar as três mulheres da nossa mesa, a Clélia, a Ana e a Dalva, e na pessoa delas três, saudar todos os outros companheiros da mesa que estão aqui. Eu vou fazer uma fala rápida e sintetizar em dois pontos. O primeiro ponto é que eu assumi a mesa de diálogo no mês passado e... não, em fevereiro, quer dizer, mês passado, em fevereiro, e de lá para cá, né, Major, nós fomos bombeados aí com mais de 25 reintegrações de posse que estavam determinadas e eu acho que nós conseguimos dar conta de quase todas, né, acordos, soluções para isso que... para isso que a mesa foi criada. Fizemos uma audiência pública desse conflito, tivemos alguns encaminhamentos, acompanhamos a reunião da Polícia Militar, intervimos junto à GE em função da necessidade da participação dela neste processo, fizemos contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria das Cidades, sobre esse estudo que o subsecretário citou aqui, da viabilidade, e estamos aqui hoje na audiência, Cristiano. Não resta a menor dúvida que é impactante e é emocionante ver todas e todos vocês aqui e fazerem o que eu chamo de uma celebração bonita, mostrando o que vocês plantam e colhem naquele terreno. Parabéns a todos vocês, uma iniciativa bonita e que a gente está aqui enquanto Estado e mesa de diálogo para, não tomando partido de um ou de outro lado, mas acelerar a solução desse conflito. Dessa forma, Cristiano, e aí eu eu sou um homem de poucas palavras e gosto de ser bem objetivo, conversando com o meu companheiro aqui, o Joaquim, que é subsecretário na Casa Civil, a gente queria propor, eu queria encaminhar aqui agora um pedido, um requerimento para que a gente pudesse chamar o o sessionário, né, a Prefeitura de Nova Serrana na pessoa do seu prefeito, o Estado de Minas Gerais através da mesa de diálogo, chamar o prefeito, chamar a Advocacia Geral do Estado para uma reunião, avocando para a mesa de diálogo novamente a responsabilidade e propor o que a Ana Cláudia aqui rapidamente falou, da gente conciliar os interesses e, de repente, fazer uma nova, um novo acordo em torno desse terreno que, ao que parece, Malardi, me parece muito grande, poderia acolher todas as famílias que estão lá, assim como algum projeto que a Prefeitura tenha. Não sei se é viável, mas é uma proposta. Por quê? Porque a sessão de uso não foi feita por este governo, ela foi feita no ano de 2013 para sete municípios instalarem ali aterro sanitário. Como a Ana Cláudia disse, Afonso, são mais de 30 hoje municípios que estão preiteando a utilização desse aterro. Então, frente a esse conflito, Cristiano, eu queria propor que a gente encaminhe junto ao Estado uma proposta de uma revisão nessa sessão de uso junto com a Prefeitura de Nova Serrana, o Estado, através da GE e a mesa de diálogo para que a gente pudesse encerrar esse conflito. Por quê? Porque a gente entende que pode ser possível uma nova rodada de negociação. Fica aí a proposta para que a gente possa solucionar. Ah, e juntamente com esse encaminhamento, tentarmos junto à GE e à Prefeitura a suspensão da data da reintegração de posse que já está marcada. Mas isso a gente pode conversar, né, Major Daniel, internamente, tentando suspender, como a gente já conseguiu em muitas outras, para que a gente possa ter o encaminhamento dessa minha proposta. Obrigado. Obrigado, Tadeu, nosso coordenador da mesa de diálogo. Dando sequência, passo a palavra agora para o nosso Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Conflitos Agrários. É um bom dia a todos. Deputado Cristiano, mais uma vez, parabenizar essa comissão pelo trabalho que desenvolve no sentido da resolução efetiva dos conflitos agrários, sendo uma porta importantíssima para que os trabalhadores rurais, as comunidades tradicionais, elas possam chegar até as políticas públicas e o próprio acesso à justiça. Então, na pessoa dos trabalhadores, dos ocupantes que estão aqui, eu cumprimento a todos aqui na mesa. Pessoal, em 2002, o presidente Lula assume um governo popular. Muito pouco foi feito de reforma agrária de lá para cá, desde a assunção do presidente Lula. Com a presidente Dilma, também foi pife a reforma agrária. Alguns argumentos são utilizados para justificar a falta de providência na reforma agrária. Muitos obstáculos foram criados pelo próprio poder judiciário. Ao analisar a questão da função social da propriedade, então, o judiciário que participa como poder determinado pela construção dos processos de desapropriação, ele é extremamente resistente às mudanças na estrutura fundiária do Brasil e à forma pela qual os trabalhadores se colocaram para resolver isso. Então, por muitas vezes, foi a ineficiência do próprio governo. Por outras vezes, quando ele tinha pouca eficiência, o judiciário brecava as iniciativas governamentais de reforma agrária. Por exemplo, ter uma substância, por exemplo, melhor, uma planta como a maconha plantada em uma fazenda gera, pela lei brasileira, a perda da fazenda se aquele que estava ali plantando perde a propriedade da fazenda. Agora, se ele tem trabalho escravo dentro desse imóvel, ele não perde. Porque, na interpretação do poder judiciário, só a produtividade geraria a perda, ou seja, a improdutividade. Se lá dentro está se praticando crimes, que é muito pior do que a questão da produtividade, isso pouco importa. Onde eu estou querendo chegar? É que, em determinadas situações, os governos dependem externamente de alguma coisa para que possam resolver aquela situação. No caso presente, e aqui, falo com respeito a todos que estão aqui, de que, de alguma forma, participam do governo atual, que é sensível à questão agrária, falo o seguinte, nesse caso aqui, só depende do governo do Estado de Minas Gerais. Só dele. Se ele quiser resolver esse problema, ele vai resolver. Se ele não quiser, não vai resolver. E não ficar transferindo também para o Poder Judiciário todas as responsabilidades. Aqui, não. Isso é uma área do governo do Estado que foi dada em sessão. Essa sessão não foi cumprida durante esse período. Houve uma lei autorizando a transferência, mas não transferiu a propriedade do bem para o município. De maneira que, a todos aqui, e eu falo em respeito notadamente a essas crianças que aqui se encontram, se o governo estadual tem um compromisso com essas crianças, vamos falar assim, ele vai ter que resolver esse problema. se ele não tem compromisso, não adianta ficar jogando de um lugar para o outro, não. Quero registrar aqui o excepcional trabalho que a mesa de diálogo fez nesse caso, estava presente na reunião, com encaminhamentos importantes, como, por exemplo, hoje nós tivemos aqui a presença da SEMAD informando que não existe nenhum encaminhamento no plano ambiental para se fazer esse depósito de resíduos sólidos. Tivemos esse ganho, foi feita uma reunião lá na cidade com a polícia militar, houve a suspensão do cumprimento da ordem social, não é uma suspensão, deixou-se para um momento posterior. Nós tivemos alguns avanços, a mesa trabalhou muito bem, mas o que faltou? decisão de governo. Se o governo não decidir nesse caso, até mesmo o poder judiciário ele fica quase que numa situação de não equacionar. O Ministério Público de Minas Gerais trabalha com prioridades. Para nós, a prioridade é o ser humano, o ser humano ele vai estar sempre e o ser humano que precisa. Essa é a nossa missão construir uma sociedade justa, livre e solidária com a erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades sociais. Então, a posição do Ministério Público é no sentido de que o Estado, através do seu governo, adote providência imediata no sentido de levantar uma questão que é técnica, cumprimento ou não, ou descumprimento da sessão, pela inviabilização que está se colocando até agora, até agora, porque não existe nada de viável no plano ambiental, essa situação me parece, mas aí eu não tenho condições de afirmar, me parece retirar pessoas para botar um lixão na proximidade de um rio com o Nascente, me parece, no mínimo, no mínimo, que mereça uma atenção toda especial, ainda mais quando a gente tem um conflito desse. Senhor presidente, eu faço uma proposição que realmente é essa questão de voltar para a mesa, eu não tenho dúvida que na mesa essa questão vai ser encaminhada, eu tenho um profundo respeito por todos que compõem aquela mesa, pela atual direção que é a do Fernando Tadeu, temos tido a participação também na Casa Civil pela presença sempre participativa do meu colega também de Ministério Público, que é o doutor Joaquim Dourado, temos a Defensoria Pública, nós temos lá realmente uma mesa muito eficiente, só que a mesa ela não resolve, ela não decide, quem decide é o governo, a mesa passou para o governo, está voltando para a mesa. Eu, deputado Cristiano, acho que a gente tem que tirar um requerimento aqui para, ou pelo menos, para que o governo diga, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Não é possível, vocês foram a uma reunião da mesa, não sei quantos dias, tem quantos dias isso? Há um mês atrás, nós tivemos uma reunião na mesa, de lá para cá, nenhuma providência em termos de postura de Estado, postura de governo, não se teve. Enquanto isso, vocês estão juntando o pouco que tem para estar presente, mostrando isso aqui, e olha, esse tipo de coisa que desesperança o povo brasileiro, não é só a prisão do Lula, não, a desesperança está aqui, uma falta, e eu tenho que ser talvez aqui menos incisivo, a falta, isso é desesperançar, estou fora da desesperança, governo, decida isso, de um jeito ou de outro, mas decida. Aplausos Aplausos Ok, muito obrigado, doutor Afonso. Passo agora a palavra para o nosso próximo inscrito, doutor Joaquim Rocha Dourado, subsecretário de Relações Institucionais da Casa Civil. Senhor presidente, deputado Cristiano Silveira, na pessoa de quem para abreviar o tempo eu cumprimento toda a mesa, todos os funcionários da nossa Assembleia Legislativa e todos os presentes aqui nesta audiência. Só me permita, senhor presidente, fazer um cumprimento especial aqui ao meu querido amigo de muitos anos, meu colega de Ministério Público, hoje eu sou um procurador de Justiça já aposentado, mas é o nosso querido Afonsinho, conhecido Afonsinho, doutor Afonso Henrique Miranda Teixeira, que acabou de falar. eu quero fazer um cumprimento especial a essa figura humana, a essa figura que eu tenho no coração. eu não tenho muita fala, não, senhor presidente, em razão de que toda a nossa proposta já foi exaurida aqui na fala do nosso coordenador da mesa de diálogo, o subsecretário Tadeu, a quem eu também rendo aqui as homenagens. A sua fala resultou de uma conversa que nós tivemos antes, como é que diz, nós combinamos, nós combinamos, e que na realidade é isso, a mesa de diálogo, a nossa pretensão, e ela existe para isso, é para quê? para tentar resolver, o próprio nome já diz, mesa de diálogo, mesa de negociação, é uma mesa onde a gente procura uma solução amigável, uma solução consensada. Infelizmente, nós não temos o poder, nós não temos o poder de decisão, e nem de interferir, principalmente na questão que já está submetida ao poder judiciário. O que a gente faz é exatamente isso, é negociar, é acordar. E, dentro deste propósito, nós vamos levar aos órgãos governamentais competentes aquilo que o nosso amigo Tadeu já colocou, nós vamos levar tanto para os órgãos do governo, quanto para o município de Nova Serrana, uma proposta de acordo, uma proposta de acordo, porque, ao nosso ver, é bem possível fazer, é bem possível fazer. é nesse sentido que nós faremos esse encaminhamento, contando principalmente com a Advocacia Geral do Estado, que, infelizmente, não está aqui presente, mas que a gente, a mesa de diálogo, através do nosso coordenador, tenho certeza que vai acionar, e também contar com a doutora Ana, lá, representando a Defensoria Pública, o seu trabalho, incansável, invejável, aí na defesa dos direitos humanos. Então, nesse sentido, o que é que nós pretendemos fazer? É tentar avançar nessa questão para que haja um acordo entre o município de Nova Serrana e o governo do Estado para encontrarmos uma solução para esse problema que eu acho que não deve estar longe. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joaquim Dourado. Eu vou passar a palavra, pessoal, para o nosso major que está aqui presente, major Daniel Oliveira, e avisar que nós já estamos colhendo as inscrições do público que queira fazer intervenção. Até dez inscrições, sugiro que quem deseja falar faça a inscrição agora, que depois de encerrada nós não reabriremos para não ter precedente aqui na audiência. Então, já temos duas inscrições, nossa consultoria está circulando por aí, quem desejar falar é só fazer um sinal que a turma vai e pega o nome. Tá bom? Então, eu vou passar aqui para o doutor major Daniel e, posteriormente, para os nossos inscritos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui na Casa do Povo durante essa manhã aqui, convite feito para o comando da instituição a qual eu estou representando. agradecer o excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira por essa oportunidade de estar aqui com todos os senhores presentes e desejar um bom dia a todos na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira. Outra questão é também manifestar com relação ao trabalho que a mesa de negociação e diálogo está fazendo e que nós reconhecemos o trabalho valoroso para que consigamos fazer as reintegrações o que tem que ser feito da melhor forma possível sem confrontos e obedecendo também os direitos humanos das pessoas que estão presentes lá, das famílias que estão presentes o que consigamos que eu digo a mesa como um todo faz chegar em um bom termo em que as pessoas presentes consigam ter as destinações devidas aquilo dali. Com relação ao acampamento Nova Jerusalém na fazenda Cantagalo, o que me trouxe aqui hoje exclusivamente aqui hoje para poder passar também demonstrar os meus respeitos aos senhores aqui presentes demonstrar os meus respeitos aqui presentes sei da situação e foi mostrado nos vídeos e também o que foi trazido aqui a luta pelos senhores de antemão adiantar também nós temos que cumprir algumas ordens que são passadas pela justiça e essas ordens a gente não tem como prescindir cumprir ou deixar de cumprir a gente não tem esse arbítrio para poder fazer isso a gente tenta fazer sempre que possível da melhor forma para causar menos transtornos para as pessoas presentes e é o nosso compromisso de tentarmos fazer sempre respeitando os direitos das partes envolvidas respeitar os direitos humanos e ouvir principalmente as pessoas aqui presentes desse colegiado e principalmente da mesa que tem feito um bom trabalho um trabalho que a gente pode ouvir sempre ouvir o trabalho da mesa a gente ter certeza do empenho e que aos poucos a gente vai conseguindo entender e buscar as soluções pacíficas para os problemas então o nosso compromisso é de tentar sempre ouvir os atores da mesa os integrantes da mesa para que a gente consiga resolver da melhor forma possível esse acampamento já está com a mesa a mesa já está trabalhando nessa situação e eu espero aqui hoje poder estou aqui para poder tentar dirimir as dúvidas que porventura os senhores tiverem em relação à polícia militar nós estamos para cumprir uma ordem judicial de apoio oficial de justiça assim como outras questões quando nós não cumprimos o juiz pode inclusive mandar nos prender por desobediência e aplicação de multa então não é uma coisa que nós queremos fazer temos que fazer mas nós temos que fazer por dever de ofício fazer isso daí eu acho que todos entendem essa situação mas nós buscamos fazer de alguma forma menos traumática de uma forma que respeitem todas as pessoas e estou à disposição para poder solucionar possíveis dúvidas aqui muito bem obrigado major Daniel pessoal eu acredito que de caminhamento concreto ao final vai restar a proposta feita pela mesa junto com o doutor Joaquim que é de uma negociação com as partes inclusive com a prefeitura eu penso que o ideal seria a identificação de um outro local para a implantação do aterro já que nós temos hoje um número significativo de municípios que compõem esse consórcio talvez seja possível que o estado tenha uma outra área que não tenha todas as riquezas da área hoje onde se encontram os agricultores que pudesse ser objeto desse destino em último caso por se tratar de uma área bastante extensa que pudesse parte dela que para mim não seria o ideal mas enfim em último caso se fosse a possibilidade da resolução na sua parte vamos chamar menos produtiva de interesse social ou da riqueza da questão ambiental que pudesse esta então ficar reservada sem o prejuízo a terra onde os trabalhadores estão instalados agora se também o prefeito e o consórcio empirraçar demais na minha opinião o estado tem que revogar essa sessão simplesmente isso o estado o governo fazer um ato porque veja bem o esforço é para tentar resolver o problema de todo mundo resolve o problema do ateu resolve o problema das famílias tem outro local vamos fazer a busca não tem outro local tem de município não tem de município tem de estado tem de estado o que nós temos não estão dentro dessa área vamos definir um perímetro e aí se ainda assim isso não bastar ou não for suficiente para que se estabeleça um ambiente de diálogo na minha opinião o estado vai dizer o seguinte então nós vamos revogar a sessão fazemos a revogação da sessão o dia que se tiver a boa vontade de sentar e negociar a gente volta a retomar esse assunto enquanto isso as famílias vão continuar produzindo na área sabe Tadeu eu acho que espero muito porque a prefeitura foi convidada para essa audiência espero muito que haja sensibilidade de todos os atores nesse processo que é assim que a gente resolve o problema mas por fim tem que restar a decisão do governo de Minas Gerais vamos lá as inscrições viu gente chegou a mesa aqui duas inscrições até o momento senhor Paulo César da Costa que é advogado da Associação de Proteção Agricultura Familiar e depois a senhora Rosângela Mendes aqui poderão utilizar o microfone ali no meio doutor Paulo César e depois a Rosângela peço que as intervenções sejam de três minutos para que todos possam ter oportunidade de fazer uso da palavra gostaria de cumprimentar o deputado presidente da comissão de direitos humanos doutor Cristiano é pessoa que eu cumprimento os demais integrantes da mesa né queria cumprimentar o senhor secretário da casa civil que eu cumprimento as demais autoridades e Lúcio representante do Ministério Público doutor Afonso que permita falar não seria Fonsinho seria Fonsão pela grandeza que eu vi em vossa senhoria né queria cumprimentar também o Lúcio senhor doutor Major da nossa honrosa Polícia Militar de Minas Gerais né senhoras e senhoras aqui presentes funcionários da Assembleia meu bom dia a todos como o tempo é curto eu não vou estender muito vou ser bastante objetivo eu vejo que a mesa está muitíssimo a parte do assunto aqui em pauta está totalmente inteirada do assunto aqui em pauta pelo brilhante esclarecimento da doutora Ana do doutor Gilberto Tadeu do secretário Antônio né que nos esclareceu também sobre a viabilidade do aterro e eu trago uma questão urgente que é a seguinte esse terreno como bem posto pelo Gilberto senhor Gilberto ele está lá desde 2007 quando ele foi adquirido pelo estado adjudicado pelo estado desde então ele tem servido de criação de gado para os produtores rurais e somente depois de 2014 passou a lei aprovou a cessão de direitos as famílias já estavam lá passaram mais quatro anos 2018 que se resolve fazer esse aterro sanitário e agora vemos de forma totalmente soberbada porque deveria ter precedido esse debate a criação desse aterro nosso modesto entender só que a questão urgente é que como bem posto pelo major nós já fomos aqui notificados pelo ilustre comandante lá do doutor o Emerson de Nova Serrana que está previsto para o dia 26 a desocupação da área e a prefeitura municipal ela já requereu e foi deferido pelo juízo o uso de máquinas para demolição das moradias no local e inclusive o uso de força que eu vejo mais melhor pelo contato que eu tenho amigável com a Polícia Militar Nova Serrana profundo constrangimento dos oficiais em estar executando essa ordem a gente entende o lado da Polícia Militar vocês são longa-manos do Estado vocês têm que cumprir uma ordem mas é o que eu gostaria de comunicar para a Assembleia como é de direitos humanos vocês estão vendo aqui a situação das famílias e nós queríamos invocar no sentido legal que a GE pode interferir nesse processo de reintegração de posse ela pode talvez pedir uma vista pedir a suspensão dessa liminar até que façamos esses debates façamos essas reuniões necessárias urgentes que propôs o doutor Afonso porque a posse ela não se consolida as famílias a qualquer momento elas poderão ser despejadas então por que urge essa liminar se já tem mais de 4 anos que a terra não estava sem utilidade nenhuma e outra coisa a desproporcionalidade por que querem tirar as famílias e se depois não for aprovado o aterro o terreno vai voltar para o Estado então vai ser um dano psicológico social muito maior um risco de dano vai ser maior com o cumprimento da liminar do que o seu não cumprimento nesse momento aí eu queria encaminhar para a presidência nesse sentido de estar solicitando a AGE análise desse pedido e acrescentar que como na ação de reintegração de postos pelos seus três limites legais nós não podemos discutir essa questão ambiental eu entrei com a ação civil pública na comarca de Nova Serrana está em mãos do juiz de direito daquela cidade análise do pedido de liminar para suspender essa sessão de uso feita pelo Estado ao município de Nova Serrana está sob a análise dele nesse momento e eu queria até talvez convidar a doutora Ana para nos acompanhar como talvez amigos escure nesta ação civil pública lá em Nova Serrana será muito bem-vindo o seu brilhante trabalho reconhecido que a gente vê e essa é a nossa proposta que repito urgente para suspender essa reintegração do dia 26 e por final doutor Cristiano desculpe talvez a minha ignorância talvez eu ser leigo aqui nos aspectos da casa mas essa lei que fez a sessão de uso ela ela partiu de um projeto de um deputado desta casa e talvez poderia por esta casa fazer uma alteração nesta lei ou algum isso aí é uma sugestão que a gente não tem o fundamento legal mas que pode gerar uma sugestão muito obrigado pela atenção bom dia a todos ok doutor paulo césar só esclarecendo doutor paulo césar que aqui acaba que o legislador ele investe um pouco a ordem do processo normalmente o estado quando pretende fazer a doação encaminha essa casa para que ela possa aprovar só que a prerrogativa da doação é do poder executivo acaba que o legislador vamos chamar da malandragem legislativa ele autoriza o poder executivo a fazer a doação doutor afonso colocou muito bem autoriza não quer dizer que ele determinou essa doação então quem vai consumar o fato é o ato jurídico do poder executivo confirmando a doação a partir de uma autorização prévia que foi feita pelo poder legislativo então em tese essa autorização que foi feita ela não terá efeito caso o poder executivo não faça a confirmação do ato de doação para apresentar um projeto que pudesse inclusive revogar essa doação o que é possível a tramitação dele demoraria muito tempo bons meses e acho que nós não dispomos desse prazo todo infelizmente ok próxima escrita dona Rosângela Rosângela Mendes e depois em seguida Maria Vilma da Costa eu cumprimento eu cumprimento a todos e cumprimento o doutor Cristiano e a todos da mesa bom dia a todos que se encontram eu queria falar o seguinte doutor Cristiano eu trabalhei dentro de um lixão 14 anos certo ele foi tirado da nossa cidade por não suprir porque a cidade não suportava o mau cheiro e tudo e Conceição do Pará também reclama a mesma coisa se esse lixão for implantado lá em Cantagalo vai prejudicar toda a população ao redor não só quem está no Cantagalo mas todo mundo que está ao redor ali vai ser prejudicado porque eu e minha família trabalhamos mais de 14 anos dentro desse lixão e a gente quer lutar para não deixar esse lixão ir para lá para Cantagalo não por nós mas por todos os moradores de Conceição do Pará e aquelas que estão ali por perto porque vai ser prejudicial a todos e rever que todo mundo quer plantar a gente precisa plantar eu te agradeço muito obrigado obrigado dona Rosângela essa é a nossa luta dona Rosângela vamos lutar dona Maria Vilma que é presidente da Associação de Proteção Ambiental e Agricultura Familiar depois da dona Vilma o senhor Rivaldo que é morador da comunidade boa tarde a todos os integrantes da mesa eu não sei falar todo mundo mas boa tarde a todos e o que eu tenho a falar é o seguinte a gente tem vivido os dias de terror ali naquele lugar a qual a gente tem visitas constantes da PM e até chega a falar com as pessoas para tirar os seus os seus pertences de casa mais rápido possível porque vão demolir até em cima das pessoas inclusive isso aconteceu ontem agora o que me chama atenção é que ainda não foi tomada nenhuma providência para o gado que continua lá a gente tem 150 famílias 98 famílias 98 famílias morando lá 24 horas a gente tem 50 crianças em escola inclusive está até de greve o prefeito do município não dá nenhuma assistência nós não temos médico nós não temos nada nós não temos água nós só temos água do rio é água do rio Pará que a gente bebe é água do rio Pará que a gente consome e a gente não morreu até hoje então a água ainda está boa graças a Deus então assim o dia que o Lucas eu não vi ele aqui que ele esteve lá em Nova Serrana ele disse que a GE já tinha retomado a área mas só que eu não vi ninguém lá a não ser o Estado que foi fazer o cadastro das famílias e aí depois eu debaro com uma situação dizendo que o consórcio já tem todos os projetos aprovados para o atesto sanitário e também debaro com outra situação a que me fala que hoje já são 45 municípios que acompanham o consórcio eu confio plenamente no trabalho do Estado eu preciso confiar porque é dele que eu tenho certeza que vai vir a nossa solução porque o judiciário o juiz não dá nenhum ok em nada papel mais papel que manda para lá todos os dias mas nada fala então é bem a situação é difícil é complicado eu não estou conseguindo nem dormir com a pressão de 300 pessoas na minha porta todos os dias que é que hoje tem 210 pessoas adultas fora criança mas 150 que moram lá que são famílias e no mínimo cada família tem dois filhos aí pode falar assim mas fora 15 isso está lá desde 2012 e vou colocando gente lá agora eu posso até ter permitido as pessoas entrarem lá porque eu consigo fazer a manuturação muito bem feita daquele lugar a qual as sete prefeituras que recebeu a doação nunca fizeram porque eu só entrei lá porque não tinha fiscalização eu entrei lá porque o Egídio me alugou um pedaço de terra lá para plantar horta e ele é o fiscal do consórcio a qual também ele aluga esse terreno para criação de bois a Terezinha não vai sair com os bois dela que a Eunice esteve lá e viu até de menor trabalhando lá as vagas estão apodrecendo estão fedendo que vocês podem ir lá o Elias é punhado do fiscal do consórcio que é o Egídio e cria gado lá para ele e para o prefeito de o Marcilio que é o prefeito de Pitangui e todos estão todos moram em roda da fazenda e usufruem da fazenda agora por que que são nós que vamos sair nós não vamos sair não Estado prepara 200 caixão 200 enterros mas nós não vamos sair ou vamos sair pessoal nós não vamos sair não para onde eu vou levar esse povo porventura eles votam em mim ou eles votam para eleger alguém do Estado ou eles votam para eleger um prefeito o prefeito não quer conversa com nós o procurador do município chama a gente de vagabunda fala que a gente tem que ir preso que a gente tem que ir para de trás das grades para a cadeia a gente não tem se leva esses dias morreu um filho de uma de uma de uma uma pessoa que mora lá na UPA porque não teve não teve cuidados médicos porque mora na fazenda Cantagalo é Estado e aí nós não merecemos nós sabemos que vocês estão trabalhando para que aconteça algo melhor para nós mas eu não estou vendo isso lá não o Lucas disse que a GE já tinha retomado a área ele disse isso lá na mesa ele disse isso lá na mesa não sou eu que estou falando todo mundo estava lá viu mas cadê a GE mas cadê o georreferenciamento mas cadê a demarcação da área agora vem falar comigo que já tinha feito isso ai brincadeira né aí eu não entendo e eu quero passar para vocês também que hoje eu tenho um documento da Cama de Vereadores que diz que não aceitam a terra sanitária naquele lugar sem o assentamento das famílias está aqui ó assinado por a Cama de Vereadores compõe com 13 e eu tenho 10 assinaturas aqui ó e também um outro ofício que foi entregado o senhor Macilo o presidente do consórcio a qual a Cama de Vereadores requer todos os todos os todos os estudos feitos para viabilizar um atelo sanitário naquele lugar a qual eles não tem porque o juiz intimou e eles não apresentaram mas o que chega para nós lá que a polícia militar leva a guarda municipal leva é que nós eles sabem quem vai sair porque o prefeito diz quem vai sair e eles dizem que vão reintegrar quem o prefeito mandar ué peraí está difícil é complicado nós não vamos sair não gente vocês preparam então para vocês ver o pior naquele lugar mas sair nós não vamos não nem dia 17 nem dia 26 nem dia nenhum sabe por quê? porque o estado fez a concessão de uso ele fez no interesse de ajudar pessoas em criar um atelo sanitário lá para beneficiar pessoas porque o atelo sanitário é preciso sim mas que cada prefeito faça no seu município Nova Serrana hoje não dá conta nem dos problemas dela está levando 45 problemas de 45 municípios para lá não entendo aí o que que acontece a polícia militar sabe de tudo a guarda municipal sabe de tudo o que vai fazer lá ué mas é complicado para a gente sabe por quê? porque ali nós não temos escola a gente as mulheres que estão grávidas ali estão perdendo as crianças porque não tem tratamento médico nós temos 16 grávidas ali não fazem plenatal ué gente nós temos mais de 50 crianças que não conseguem nem vacinar chega em Nova Serrana tudo é barrado Conceição do Pará é pequenininha mas é a única que dá suporte para a gente na medida que pode a gente contrata um trator sem condição nenhuma parar as terras para nós plantar os prefeitos mandam a polícia lá prender o trator do cara para o cara não fazer gente eu não entendo nós estamos vivendo uma ditadura que eu nem quero que ela chegue nesse Brasil entendeu é muito difícil eu tenho quatro anos que eu não faço prevenção porque eu não consigo fazer em lugar nenhum aí já pensou eu tenho cinco filhos se me der um um câncer de colo de útero que eu poderia ter tratado quatro anos atrás aonde que fica o meu direito o direito dessas famílias se eles tivessem cuidado daquela área são sete municípios aliás 35 municípios colocado um vigia ali ninguém tinha entrado ali então eu quero que o estado olhe isso com carinho como que você me dá uma coisa que eu preciso e quero e eu não cuido e se outro cuida aí eu vou querer de novo e isso só acontece no mandato desse prefeito agora porque nós estamos lá desde 2012 e ninguém nunca pediu uma reintegração de postos lá só esse prefeito que pediu só ele que pediu agora ele só foi na área no dia que o juiz foi nunca tinha ido e nunca voltou nem para ver se essas pessoas estão passando fome se tem médico se tem saúde se tem nada mas como que não vão fazer a gente tem vocês então pessoal está aqui o documento se vocês quiserem ver e a gente agradece e sabe que vocês estão empenhados e que vão trabalhar muito e vão trabalhar ao nosso favor muito obrigada ok próximo inscrito senhor Rivaldo e depois a Maria de Lourdes senhor Rivaldo gente o meu nome é Rivaldo como foi dito e lá eu moro na fazenda Cantagal e eu sobrevivo daquilo ali daquela terra é uma terra muito boa produtiva e dali eu não tenho para onde ir eu quero ficar ali dali eu tiro o meu sustento dali eu vivo eu que já sou uma pessoa já praticamente já passei da idade eu já não acho mais um serviço mais de uma firma que quando vai olhar a minha idade até mesmo já tem o joelho todo estourado sobre pegar peso então na verdade é o seguinte ali é o meu lugar é o lugar de todos ali é o lugar de nós viver até porque ali a gente vive mais a gente não sabe fazer muita coisa na cidade nós somos do campo então pelo amor de Deus olha com carinho para a gente é essa situação nossa é muito apreensível para a gente a gente não está dormindo é tem a gente sinceramente a gente não está vivendo não está vivendo até porque quando você pensa que vai estar muito bem a gente vai plantar e aí daqui a pouco vai lá a polícia vai lá tirar a gente então a gente não está vivendo a gente está vegetando naquele lugar e a gente precisa de ter um pouquinho de paz pelo amor de Deus olha Estado nós precisamos trabalhar eu vim do campo eu sou do campo eu sou da roça nem estudar eu não me estudei a minha a minha dedicação toda foi na roça foi plantar então dali eu quero ficar eu quero ficar ali muito obrigado obrigado próxima escrita a dona Maria de Lourdes e depois a dona Albertina Oi gente bom dia eu sou Maria de Lourdes e vou falar pouco lá é o lugar meu de todo mundo nós sobrevivemos de lá plantamos colhemos lutamos todo dia e assim não é hora mas eu vou falar eu sou a mãe que perdeu o filho por negligência médica onde aquele prefeitinho teve a audácia de falar que repudiava uma pessoa que foi no UPA no pronto atendimento defender o meu filho porque que hoje ele não vem aqui e repudia o que ele está fazendo com nós tirando esse povo e falando que vai pôr na rua pra onde que eu vou com os meus filhos e todo mundo que está aqui presente pra onde que eles vão eu queria que o prefeito tivesse coragem de vir aqui olhar na cara de um por um e falar pra ver se ele tem coragem porque eu tenho certeza que foi esse povo aqui que pôs ele lá em cima que ele também diz ser humilde e que vem das mesmas origens da gente andava a pé pedindo voto hoje ninguém vê a cara do prefeito prefeito não prefeitinho pra mim ele está tão gordo tão gordo de tanto que ele está roubando dentro daquela prefeitura e se ele quiser meter um processo em mim ele pode meter porque eu estou a fim de encarar ele e estou pronta e a terra é nossa e nós não vamos perder gente é nossa escrita agora a dona Albertina e depois o senhor Jaime Alves da Cruz gente boa tarde pra todos que eu não não é meu nome é Albertina Ferreira de Assis eu vim aqui hoje eu vim aqui hoje atrás dessa ajuda atrás desse apoio que nós precisamos dele porque toda a vida eu morei de aluguel toda a vida eu morei de aluguel a gente não tem liberdade a gente não tem de aluguel aqueles aluguelzinhos aluguelzinhos de coisinha de cachorro igual um canil de cachorro a gente não tem liberdade a gente não tem aonde respirar não tem nada aí eu vim ali pra terra da fazenda do Cantagalo achei lá a irmã Marvina que me apoiou nela me apoiar eu estava até muito doente estou sentindo que eu estou sarando só de eu ficar lá o tanto de remédio que eu tomava diminuiu um pouco né eu não sei o que fazer eu não tenho vontade de abrir e respirar sabe fiquei debaixo da fui pra uma barraca fui pra barraca de prástico aquele prástico fininho armou a barraca quando era de noite eu saia pra dormir porque eu não ia dormir sozinha lá quando eu chegava de manhã a Zaca tinha comida minha barraca toda tinha comida a barraca toda aí eu peguei levantei um barraquinho de tijolo né com muitos apoios com muito né com muita ajuda levantei um barraquinho de tijolo e saí da barraca de lona foi pra barraca de tijolo mas ela tá lá o restinho o sinal dela tá lá porque a Zaca não deixa e toda plantinha que a gente faz a Zaca vai e come tudo toda planta que vai os bois vai e come tudo né não tem como a gente seca faz aquele escadinho ela vai assim ó passa assim naquele araminho assim e sai levando tudo não faz nem força então eu agradeço muito do apoio de vocês apoiando todos nós que estamos aqui né do apoio de todos né porque pra mim foi um alívio foi um alívio agora os iluminadores chegam pra iluminar nós nós vai sair de lá pra ir pra onde pra onde aonde nós vamos ficar aonde essas coitadas dessas mães vai colocar essas crianças aonde eu vou acabar meu resto de vida porque tá faltando pouco não falta muito né mas esse pouquinho que tá faltando eu quero terminar ele respirar naquele ar não ficar tipo uma panela de pressão e mais eu quero agradecer vocês muito obrigado pelo apoio de vocês pela ajuda que vocês estão ajudando que tá ajudando com boa vontade muito obrigado que Deus abençoe todos vocês viu obrigado Ana Albertina próximo o senhor Jaime Alves e depois a Leilana pessoal bom dia a todos eu tenho pouquinha coisa pra falar porque já foi falado tudo lá a gente fechou lá colocou um gadeado a polícia foi lá cortou o gadeado pra lá comer nossas plantas a gente fica dignado eu chorando Deus abençoe a todo mundo agora a senhora Leilana e depois o senhor Antônio Gaspar bom dia pra todos porque nós queríamos ficar lá as crianças gostam de lá nós todos gostamos de lá nós vivemos da plantação de lá e nós não temos onde morar aí nós vêm cá pra poder pedir esse apoio de vocês obrigado o senhor o senhor Antônio Gaspar posteriormente o senhor Flávio bom dia pra todos eu queria cumprimentar o pessoal da mesa e explicar sobre o nosso objetivo do nosso papel porque em 2014 em 2014 eu estive no Inca o Antônio Miranda me entregou um documento de uma terra que seria do estado a terra devoluta aí como a gente estava na beira da estrada vigiado da polícia a gente não tinha nem como ocupar essa terra quando foi em agosto de 2017 nós ocupou essa terra nós ocupou ela no dia 15 de agosto no dia 16 de agosto nós tomou uma entregação de posse disse que o juízo tinha assinado então a gente fica por entender como esse juízo daqui da Varagrara assinou esse documento de um dia pro outro sendo que lá não teve nem BO dentro dessa fazenda e a posição que nós lá temos é porque o Antônio Andrade falou que no município de Vazante ele não aceita assentamento de reforma agrária porque lá é da agricultura lá é da agronegócio que não aceita reforma agrária no município no município de Vazante então a gente fica indignado de saber por que a polícia chega lá com arrogança o nosso capitão lá o comandante chega agredindo comandante chega lá com a pulseirinha de ouro no braço assim todo dia chega e representa eu sou o capitão eu sou o mando hoje a gente está cansado de ver o crachá dele para que ele chegar e apresentar todo dia a gente fica com vergonha um comandante é para ser ativo e ele está fazendo papel de palhaço lá na nossa porta podia ter um comandante lá na nossa região que tivesse competência para chegar e apresentar para a gente uma carta de despejo nós está lá com essa entregação para amanhã sem nenhuma carta de despejo que não apareceu a carta eu fui lá procurar ela e não teve a carta de despejo nossa e falou que amanhã ele vai fazer o serviço que é o dever dele porque se a prefeitura determina o juiz local determina eles tem que fazer eu falei com ele pode ir lá amanhã fazer que nós estamos lá esperando ele falei com ele pode ir chega e faz seu dever nós estamos lá com 1.600 cabeças de galinha que é do governo que o governo ajudou nós mandou para nós nós tem gado lá de dentro nós fizeram a contagem por nós morador nós está com 3 mil cabeças de galinha comum que é nós que cria galinha caipira nós tem porco lá dentro também gado e isso foi lá dizer para nós que vai tirar nós de lá e vai pegar nossas criações e vai levar lá para o fazendeiro falou isso para mim antes de ontem que vai recolher nossos trem e vai levar para o fazendeiro e se nós não sair vai massacrar nós só porque eu tenho a minha foice roçada eles vão ver como é que tira eu vou roçar negro na foice lá o meu sangue foi derramado gente lá por mandado de fazendeiro e eu agora não importa derramar meu sangue por nossos companheiros que está lá junto e é digno dessa luta trabalhista que nós precisamos sustentar nossos filhos falei para o comandante que isso quer tirar nós de lá para levar para a rua para poder nossos filhos envolver na droga lá para depois ele chegar nesse porrete falei para ele está gravado aqui no meu telefone se alguém se quiser ver eu mostro para vocês nós não queremos nossos filhos na rua não e ele falou que vai levar nós lá para frente do foro numa pracinha lá do tamanho dessa sala aqui como é que nós vamos viver numa pracinha do tamanho dessa sala em frente do foro isso que eu quero que vocês me contem como nós vamos fazer com nossa família lá o prefeito nunca deu as caras lá para visitar a nós assistência social também nunca deu assistência a nós direitos humanos também ainda não foi lá para poder falar com nós para sair nada ninguém do estado foi lá para visitar nós só vai lá aquela polícia incorrupta mandada pelo prefeito que é primo do Antônio Andrade o prefeito a polícia chega lá na maior rogança com aquele oficial de justiça lá que é o talo de muço chega lá dizendo como coisa que ele é Jesus Cristo Jesus Cristo ainda não voltou na terra não gente e mais obrigado para todo mundo me ouvir obrigado agora o senhor Flávio e depois o senhor Manuel Cordeiro bom dia senhores bom dia senhoras autoridades presentes senhores e senhoras eu quero começar aqui falando do prefeito de Nova Serrana olha o despreparo desse prefeito de Nova Serrana em uma rádio local em uma entrevista lá uma jornalista perguntou esse prefeito se ele tinha lugar para estar levando essas pessoas olha só o que esse prefeito virou para uma rádio e falou que de onde que eles vêem eles voltam olha só o despreparo desse prefeito esse prefeito manda policiais manda guardas municipais ali na fazenda ali a fazer ameaças as pessoas inclusive eu onde eu tenho de porco eu tenho galinha eu tenho uma vaga eu tenho mulo eu tenho duas aguinhas para andar pulando claro falar senhor se eu fosse você nem plantar não plantava que você não vai colher olha só a ideia desse quer dizer mandar pelo prefeito o senhor Eusébio um prefeito despreparado agora vem o segundo prefeito de Pitangui eu me responsabilizo o que eu falo que é o o senhor que é Valadares o cara é tão bom que eu tenho o nome dele eu esqueci também o Bacílio Valadares esse prefeito segundo as informações ele já alugou a fazenda no passado para uma fazendeira ali vizinha dessa fazenda Cantagalo agora vem o presidente do consórcio esse presidente já autorizou um cara ligado a sua família enriquecer a terra do estado onde hoje a fazenda é cheia de gados a gente planta e não pode colher por causa desse gado desse fazendeiro ligado ao presidente do consórcio virou brincadeira aquela fazenda ali ó todo mundo aproveitando e ele só pensando nas pessoas que mais precisa ficar ali querendo tirar e falar de onde que veio e volta para trás isso é uma falta de desrespeito desse prefeito e despreparo o prefeito mal preparado é o prefeito Eusébio de Nova Serrana meus senhores e minhas senhoras ali tem muitas pessoas lutando para estar ali conseguindo o pão de cada dia que eu vejo ali são pessoas que tem a coragem de trabalhar né e ali passam viaturas e molestam ali a gente fazer o que a gente quer fazer ah se eu fosse você não faria isso inclusive foi ter um tenente lá é um tenente muito educado ele virou para mim e falou eu se eu fosse você não faria isso que você não vai colher a gente perde todo o pique né onde a gente tem o mandiocau que as pessoas podem ir lá e conferir de perto é um prefeito que olha só o que esse prefeito está querendo 35 cidades levar lixo ali para aquela fazenda olha só ali é jogar dinheiro fora meus amigos olha 150 quilômetros imagina só quantos caminhões de lixo que vai levar lixo nessa fazenda o que olha jogar dinheiro público fora olha só o gasto que vai levar para o município olha só 150 quilômetros e sabendo que a prefeitura de Nova Serrana tem uma terra ali que faz parte do município em Novaes esse prefeito está brincando com o povo está brincando com o povo então eu quero aqui agradecer todas as autoridades claro aqui presente né a fala de todos vocês adorei eu acredito que venha ter vitória aqui para a gente e contamos com todos vocês aí para dar força a nós agradecer aqui o pessoal do FNL pela força a nossa presidente Vilma e vamos lutar para que nós venha vencer e ter aquela terra para a gente trabalhar e criar todos os nossos filhos muito obrigado ok agora o nosso último inscrito o senhor Manuel Cordeiro uma boa tarde a todos e a todas a pessoa do deputado Cristiano Lula Silveira e da Clélia cumprimento toda a mesa eu estou aqui para testemunhar o que eu vi pessoalmente nós fomos recebidos nesse assentamento Nova Jerusalém pela dona Vilma por muitas pessoas das quais estão aqui e lá nós estivemos com o deputado Cristiano que prontamente se comprometeu em ajudar em tentar resolver o problema de vocês estive também e testemunho para a mesa em Nova Serrana uma mesa de negociação onde o tenente coronel daquela companhia intermediou esse processo para que nós pudéssemos já naquela ocasião ter uma solução pacífica uma solução que seja de comum um acordo mas sobretudo que garanta a permanência de vocês na terra eu sou testemunho do que nós vimos aqui apenas uma mostragem mas eu e o deputado Cristiano nós percorremos toda aquela região com a dona Vilma mostrando a produção é muito maior do que a gente possa imaginar aos senhores da mesa então as pessoas que estão ali não são vagabundos pessoas que estão ali não são pessoas atoas oportunistas são trabalhadores são senhoras e senhores crianças que estão ali para sobrevivência esse penúltimo testemunho dessa senhora mais idosa nos comove e eu espero que seja rápido essa negociação com a mesa de diálogo talvez que nós saiamos daqui como uma data que o senhor Tadeu possa apresentar uma data inclusive deputado Cristiano me permita que vossa excelência como deputado defensor dessa causa possa estar presente para que o dia 26 de abril não aconteça a reintegração de posses porque se isso acontecer vai ser uma covardia contra crianças contra idosos tem cadeirante nesse assentamento tem pessoas que sofrem do mal do câncer e como a dona Vilma disse estão desamparados completamente e aí o Afonsinho o Afunção já não está mais conosco ele tem uma palavra que é muito importante resgatar e eu termino que o Estado companheiro Tadeu resolva esse impasse quanto antes que o prefeito seja chamado para que junto com vocês inclusive encontremos uma solução e eu termino dizendo se precisarem também do apoio do deputado federal Reginaldo Lopes do qual eu sou parte da sua equipe como assessor com certeza ele estará presente ele estará fazendo com que a força de vocês seja somada junto com o deputado Cristiano que é o presidente dessa comissão de direitos humanos muito obrigado e parabéns a todos e vamos à luta obrigado senhor Manuel título de informe para os companheiros a gente sabe que por ocasião de reintegração de posse algumas vezes até a conduta da polícia é questionada também é questionada às vezes a conduta de alguns companheiros na luta então a gente sabe que há sempre uma situação de tensão quando do cumprimento mas eu acredito que quando a polícia o faz entendo que às vezes alguns policiais devem fazer inclusive contrariado por entender a legitimidade da luta mas por cumprimento do dever bem o que nós fizemos aqui na assembleia aqui na comissão a gente sempre trata das questões desses conflitos o deputado Rogério Corrê propôs um projeto de lei que está tramitando aqui desde 2016 que é o PL 3556 ele dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos então nisso a gente estabelece uma série de pré-requisitos uma série de exigências uma série de mecanismos que devem ser atendidos antes da efetivação da própria reintegração e até a forma como que ela deve ser feita por exemplo preservando o patrimônio porque às vezes a reintegração é feita passa a máquina em cima do patrimônio do povo derruba a casa no garante dos pertences então é um projeto que ele é importante nesse sentido da garantia da cidadania da mediação do conflito ele propõe uma série de outras possibilidades da mediação dos conflitos agora o problema Geraldinho e a gente tem que pedir o apoio da Frente Nacional de Luta nesse sentido é que é difícil esse projeto caminhar aqui na casa tem interesses tem deputados aqui que é ligado a agronegócio é grileiro que realmente não quer que isso prospere esse projeto sendo aprovado ele dá garantias inclusive para a atuação policial ele estabelece uma série de possibilidades para a atuação do próprio policial mesmo diante do cumprimento de uma decisão ele dá garantias para os trabalhadores dá segurança para os trabalhadores ele propõe como ponto principal esta mediação eu fui relator do projeto na comissão de construção e justiça nós demos o parecer favorável o projeto caminhou mais um pouquinho foi na comissão de agropecuária deputado Gustavo Santana deu o parecer favorável chegou na comissão de direitos humanos teve o nosso parecer favorável e agora está na comissão de administração pública lamentavelmente por pedido de vista de deputados aqui da oposição na casa que faz oposição inclusive aos trabalhadores do movimento sociais o projeto lamentavelmente está parado então é importante que a gente faça um movimento junto ao presidente da comissão ao relator a sensibilização dos membros para que essa matéria seja pautada novamente e posteriormente estará apta para a gente votar no plenário caso contrário nós sempre vamos ficar discutindo as circunstâncias desse processo sem conseguir avançar no sentido da legislação então eu peço o apoio dos companheiros que a gente possa defender essa matéria eu nem sou autor da proposta proposta do deputado Rogério Correia estou fazendo a defesa por ser uma matéria importante e tenho certeza que a comissão de direitos humanos terá outras condições de trabalhar e fazer a defesa dos movimentos sociais quero consultar os membros da mesa desejam fazer as considerações finais doutor Joaquim Tadeu desculpa o deputado só queria fazer uma companheiro nosso William Santos chegou agora aqui presidente da comissão de direitos humanos da UAB também é um lutador e apoia a causa dos companheiros ok Tadeu o doutor William grande parceiro aqui também da comissão dos direitos humanos obrigado pela presença doutor William doutora Ana Cláudia gostaria sim deputado porque teve uma questão que foi colocada aqui que diz respeito a uma outra ocupação que tem uma ordem de reintegração para amanhã o senhor Antônio Gaspar é o líder lá e é importante também até para esclarecimento do que está acontecendo falar um pouco sobre esse conflito esse conflito lá em Veredinha ele tem uma ação na vara agrária que ela é antiga porque lá é um interdito proibitório então quando essa foi um interdito proibitório é um um processo que garante que assim que se há uma ocupação naquela terra o entendimento do juiz foi esse ele só precisa convolar aquilo que já tinha sido definido no mandado de reintegração então por isso que não teve exatamente um processo em relação à ocupação porque ela aconteceu numa área que tinha um interdito proibitório e o juiz imediatamente ele já faz isso onde não tem interdito imediatamente ele mandou reintegrar a ocupação realmente aconteceu no ano passado como a defensoria e o ministério público já tinham entrado com agravo nesse caso não há nenhum recurso processual neste momento mas a defensoria entrou com um pedido para a juíza juntando um estudo que foi feito lá mesmo na assistência social comprovando que são 64 famílias que eles sobrevivem daquela área que não tem para onde ir e esse pedido já foi encaminhado lá para a juíza da vara agrária que teria que apreciar isso nós estamos aguardando isso ontem conversei com o presidente da comissão de direitos humanos que está aqui o William Santos falei para ele que desse pedido que a defensoria pública já tinha feito e me parece que eles falaram que ele também entrou com outro pedido reforçando esse pedido para a juíza da vara agrária que hoje agora nesse momento seria a pessoa responsável por analisar e suspender essa ordem de reintegração nós ainda estamos aguardando isso mas para dizer é algo que realmente como todas as ordens de reintegração de posse que acontecem sem essas precauções que estão previstas no projeto de lei elas acontecem de forma ilegal a defensoria pública tem de forma também reiterada denunciado esse tipo de situação entramos com o mandado de junção para que fosse regulamentada a lei 13.604 de 2000 esse mandado de junção foi julgado procedente pelo órgão especial do tribunal de justiça que determina a participação e a criação de forma regulamentar de uma comissão que desde o ano 2000 deveria estar atuando em todas as ordens de reintegração de posse e quero crer que o estado esteja tomando providências para realmente cumprir essas ordens de forma irregular nós consideramos que não existe nenhuma ordem de reintegração de posse hoje cumprida no estado de minas gerais de forma legal porque não há presença da comissão porque não está estabelecida por meio de um decreto a forma como isso tem que ser cumprida e a única forma que é possível cumprir uma retirada das pessoas da sua moradia do seu local de trabalho é colocando elas em outro lugar não é deixando essas pessoas porque elas não vão evaporar as pessoas não evaporam elas simplesmente o que acontece com essas ordens de reintegração de posse é retirada de direitos todas essas pessoas todos vocês são sujeitos de direitos e o estado não pode simplesmente ir lá retirar um direito que é o direito de morar de existir de plantar de ter renda de cuidar das suas famílias de cuidar da saúde inclusive obrigando a obrigação de inclusive dar esse direito à saúde é o que infelizmente não está acontecendo em Nova Serrana em caminho depois Vilma por favor para a defensoria pública as pessoas que estão desassistidas lá nessa ocupação para a gente também tomar providência em relação a esse município e é muito importante que isso também fique claro o nosso posicionamento e aguardamos um decreto estadual inclusive que venha regulamentar de fato como essas ocupações tem que ser como que essas reintegrações elas devem ocorrer e jamais jamais podemos acreditar que uma uma norma vai na realidade contemplar qualquer situação que seja violadora de direitos aguardamos aguardamos então esse posicionamento também do estado de Minas Gerais é isso que eu tinha a dizer e vamos contar aí que a mesa de diálogo nesse conflito de Nova Serrana com a nossa participação de todos que estão aqui presentes consiga uma solução regular justa e que contemple o direito de vocês Obrigado doutora Ana Cláudia lembrando também que assim como a OAB e a Defensoria ontem a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia fez também manifestação junto à Justiça Agrária até em entendimento com o doutor William Santos para nos manifestamos também com relação a essa reintegração do dia de amanhã Tadeu está solicitando aqui a palavra é rápido viu deputado com relação à questão colocada pela doutora Ana Cláudia a GE já está com a minuta já fez uma minuta fizemos uma minuta a mesa de diálogo para a regulamentação da lei 13.604 não é isso doutora? É já reuni com a GE na semana passada pediram as alterações eu estou providenciando as alterações provavelmente essa semana eu encaminho para a GE a minuta final e aí provavelmente nós vamos publicar o decreto deputado que vai acompanhar viu William essa comissão que vai estar acompanhando todas as reintegrações de posse conforme a lei determina um representante do poder executivo um representante do poder legislativo e um representante do poder judiciário com relação a ocupação que tem a reintegração amanhã nós estamos junto com a doutora Ana Cláudia tentando viabilizar alguma forma de intervenção já que a mesa não tem nenhum poder judicial nessas ações porque ela não atua como parte mas nós estamos envedando todos os esforços para a gente tentar achar uma solução para ela doutor Antônio Augusto deseja fazer as considerações Bom, é só dizer que a secretaria está à disposição dessa casa assim como da mesa de diálogos o que a gente quer realmente é contribuir para que se tenha realmente a solução mais adequada independente do fato de termos um projeto tendo em vista que o tempo é curto e a solução precisa ser dada o mais rápido possível a gente se coloca realmente à disposição para tentar ajudar da melhor forma possível o melhor é que a gente tem informações realmente mais concretas mas mesmo que não tenhamos a gente se coloca realmente à disposição para conhecer a área e verificar mais a fundo para identificar se existe ou não pelo menos uma pré-viabilidade para a implantação do aterro Obrigado agora sim doutor Antônio Augusto Miranda ouvido agrário do INCRE eu vou falar agora sobre a questão colocada de vazante eu estou à disposição lá na ouvidoria agora na parte da tarde se você quiser conversar sobre a questão lá nós estamos à disposição por tratar de mais uma questão de uma área de estado então a gente precisa de aguardar qual a solução que vai ser dada através da mesa de diálogo e do estado mas acompanhando de perto e uma possível solução se for possível a apresentação de uma outra área pelo decreto 433 a gente pode ir discutindo isso paralelo à questão que está sendo discutida no estado ok doutor major Daniel Oliveira deseja fazer consideração bem como como não houve nenhuma questão pontual para que eu me manifestasse em relação a esses fatos aqui se alguém tiver alguma questão de interesse podem fazer as suas intervenções junto a mim eu vou aguardar alguns instantes aqui e se alguém tiver alguma questão aqui alguém do público alguém da mesa aqui estaria à disposição ok boa tarde a todos obrigado major senhor Edson Rodrigues então só parabenizar o pessoal pela luta pela batalha dizer que eu tenho certeza que o estado vai conseguir encontrar aí uma solução isso voltando para a mesa de diálogo e a gente conseguir encontrar uma solução igual a doutora colocou muito bem o direito a moradia o direito a vida não é a questão do lixo não pode sobrepor isso acho que vocês estão de parabéns tem que continuar a luta a batalha e é só assim que o estado vai funcionar sempre as pessoas tem que se colocar cada dia mais com suas questões com seus problemas e cobrar do estado soluções eu tenho certeza que nós vamos encontrar o caminho melhor para vocês continuem vivendo com dignidade um abraço obrigado Edson Rodrigues assessor da Emater senhora Dalva Estela Leite eu queria agradecer a vocês todos agradecer o Cristiano pelo convite por estar sempre trabalhando lá em conjunto com a mediação de conflito e nos colocar à disposição dizer que a gente está na batalha junto com vocês fazendo o que sempre é possível fazendo o que é possível estar sempre visitando estar sempre acompanhando mais perto e nós estamos lá à disposição obrigado Cristiano obrigado obrigado você Dalva senhor Geraldo Pires representante da Frente Nacional de Lutas então aqui a gente queria contribuir no intuito de a gente ajudar nos encaminhamentos aqui da mesa que as notas taquigráficas dessa reunião que elas podem ser encaminhadas para o juiz da vara agrária também para o governo do estado que é de responsabilidade do governo do estado ao invés de colocar um aparato do estado para colocar no sentido trabalhadores quanto trabalhadores que a gente sabe que a polícia militar também são trabalhadores como a gente mas que a gente não deve ser tratado como bandido gotaceno então polícia deveria cumprir um outro papel na sociedade esse não é o papel da polícia no VENOS é uma questão social e é uma questão que tem que ser resolvida das famílias pelo estado então nesse sentido assim que fosse encaminhado também esse pedido no intuito de que não tenha mais nenhum despejo no estado de Minas Gerais esse ano e que a gente possa resolver as questões e assentar as famílias assim como nesse sentido em especial aqui do do caso aqui de Nova Serrana que para a gente é impossível um despejo desse a gente avalia porque não tem condição de fazer um despejo onde as famílias vivem em comum com a natureza sem degredar então que de fato não tem esse despejo que o comando da polícia também melhora as condições dos tempos porque não tem condição nem de ser feito despejo dia 26 porque é preciso tempo e que se esgote todo o diálogo na mesa de negociação inclusive nós com relação a Nova Serrana já fizemos uma reunião mas pretendemos fazer outras quando necessário até esgotar todo o diálogo para resolver a questão e assente definitivamente as famílias naquele local com relação a vazante também lá o acampamento José Beraldo fazendo a veredinha é uma reintegração de pós como foi colocado pela doutora Ana Cláudia rolada via interdito proibitório que vem desde 2015 as famílias ocuparam em 2017 essa área uma área tida como terras devolutas do Estado então assim nós não tivemos nenhuma reunião na mesa de diálogo então não houve queria que venha com o comando da polícia aqui nenhuma tentativa de diálogo e de tempo e já é dada para nós inclusive foi declinada a competência dessas questões para o juiz de vazante que para nós é competência do juiz da balagrária então nesse sentido também encaminhar essas notas no sentido de pedir também ao juiz que repense essa questão suspenda essa reintegração que nós possamos ter todo o diálogo possível para resolver essa questão antes desse massacre desse despejo que está prestes a acontecer que é amanhã e é nesse sentido infelizmente o comandante não está aqui mas do comandante fazer o contato com o comando da polícia de lá e pedir que evite isso que dê mais tempo no mínimo as famílias precisam colher o que tem naquela área tem um projeto implementado com o governo do Estado via PSA que é projeto de segurança alimentar e a Caritas feito pela Caritas e que já foi colocado mais de 1.600 galinhas que está na fase de entrar para a postura como é que nós vamos resolver isso com as famílias qual é a terra que essas famílias vão no caso no despejo nós não estamos para poder brigar contra a polícia não é esse o papel nosso nós sabemos que as ferramentas nós já foi ser inchada e nós sabemos usar elas na terra para produzir alimentos saudáveis para a sociedade então nesse sentido a gente não quer usar ela não quer roçar outro tipo de mato não mas se for para roçar aquilo que atrapalha a reforma agrária avançar o pessoal diz que vai roçar não é isso que nós queremos nós queremos roçar o campo porque se o campo não roça a cidade não planta e é nesse sentido que a gente quer avançar na reforma agrária e garantir o direito ao acesso à terra aos trabalhadores e trabalhadoras a Frente Nacional está à disposição Cristiano com relação a esse documento que você colocou também da gente fazer nossas manifestações onde for os espaços devidos para garantir que isso aconteça e a gente espera o conjunto da classe trabalhadora não só a Frente Nacional mas a Frente Povo Sem Medo a Frente Brasil Popular todos os movimentos sociais para que a gente possa fazer de fato acontecer isso com relação ao INCRA Antônio eu penso que está bem conversado aqui o INCRA precisa encaminhar um documento para o juiz da Vara Agrária também pedindo então um adiamento dessa reintegração de posse vocês podem fazer isso inclusive já aconteceu uma vez que a doutora me parece que era análise não sei lá que era da questão de conflitos lá também da questão do INCRA lá e que resolveu da era do judiciário do INCRA pedir um adiamento com relação a Fazenda da Prata que nós estamos transmitando ainda inclusive com a possibilidade de negociação agora entre os proprietários e tem um despejo também lá mas vou deixar claro aqui e aí comandante coloquei aqui também isso eu não estava no momento mas que peça ao comando de lá inclusive na conversa nós tivemos foi uma conversa plausível até acho que o comando lá no momento da conversa com a gente foi tranquila todo mundo entrou para dentro do batalhão embora tenha mudado esse sistema no estado de Minas Gerais é a segunda reunião que nós participamos dentro do comando da polícia antes era no fórum era na Câmara Municipal e isso que a dona Vilma traz também da Câmara Municipal de lá é um documento já feito pelos vereadores então pedir o comando para repensar o tempo baseado nessas questões porque nós não estamos para brigar com a polícia não é essa questão inclusive lá em em vazantes conversa com o comando de lá ainda existem recursos apresentados ao judiciário a gente precisa então de um tempo já que quem está mandando esse tempo colocando que eles tinham só 40 dias e que o tempo está dentro já de cumprir a reintegração é o juiz da vara local já tem outras coisas encaminhadas ao juiz da vara agrária então que eles possam garantir pelo menos o tempo o comando a gente tem essa condição de garantir o pessoal colher suas produções mínima uns 60 dias para frente vai dialogando com eles até que se resolva essa questão também não é não é do nosso cunho colocar trabalhadores quanto trabalhadores e para mim a polícia militar assim como os trabalhadores estão sendo colocados em uma situação muito difícil entre trabalhadores que já coloquei antes aqui não é o papel da polícia esse de forçar trabalhadores mas sim exercer outras funções do estado enquanto a polícia está lá preocupando com a reintegração de posse tem tanta gente fazendo coisa errada na cidade e outros espaços infelizmente o estado utiliza o aparato do estado para fazer coisas que são problema social que deveria ser feito de outra maneira por outras categorias e aí vamos ver esse tempo com o comando para garantir que não tem esse massacre porque os trabalhadores não tem para onde ir e não estão dispostos a ir para a frente do fórum e nem de entregar sua produção para fazendeiro consideração final senhora Clélia então a gente agradece na pessoa do Cristiano todos os esforços feitos junto com a mesa para responder a necessidade dessas famílias serem assentadas nós enquanto frente nacional de luta vamos resistir aos despejos em Minas junto com os trabalhadores do campo uma coisa que a gente queria pontuar para finalizar também é o histórico de mais de 70% da população de Nova Serrana é feita por ocupação urbana e as reintegrações são feitas com força de forma arbitrária então que essa reintegração seja feita sim mas para quem está usando para os grandes latifundiários que estão usufruindo da área e não nas famílias que estão tentando sobreviver lá com muita dificuldade e também queremos que essa data proposta pela mesa seja já pré-agendada que a gente saia daqui com essa proposta de datas obrigada muito bem Cristiano eu não entendi a proposta da Clérico data de que que você propõe Clérico da reunião com a prefeitura com as partes para tentar esse acordo que foi sugerido pela mesa eu não dependo de mim eu sou uma parte tem a prefeitura tem a GE só para entender Tadeu a mesa vai fazer um contato com a prefeitura convidando para essa reunião vai sair um requerimento para a mesa e para a prefeitura mas eu enquanto mesa me responsabilizo de chamar a reunião com a GE e com a prefeitura para que a gente possa entabular se for possível um acordo naqueles maiores propostos ou dividir ou tirar o terreno colocar em outro local enfim alguma coisa assim a única coisa que a gente vai pedir que observe claro que você está atento a isso mas os prazos porque como já tem uma data de reintegração definida nós vamos precisar tentar caminhar um pouco rápido para quem sabe ter um desfecho até antes desse prazo o que eu posso fazer eu posso me comprometer de tentar encaminhar a reunião em até hoje é dia 11 hoje é dia 11 coisa aí de no máximo em uma semana porque aí nós temos um prazo plausível eu estou tomando como base Clélia não estou nem discutindo se é se não é legal a reintegração está na capa dia 26 então eu estou tomando como base ela uma semana eu acho que daria dia 18 dia 19 não é Joaquim acho que a gente consegue tentar encaminhar porque aí eu estou falando com o Joaquim aqui que a proposta nasceu de uma conversa nossa ele junto na casa civil vai tentar com o secretário eu com o secretário eu vejo para a gente tentar entabular essa conversa ok então assim que não haja a reintegração enquanto não aconteça esse acordo não isso não vai ser possível por enquanto porque a reintegração ela está marcada dia 26 vai tentar ser feito um esforço da mesa de diálogo com as partes para tentar construir um acordo se o acordo prosperar realmente isso vai a justiça e a reintegração não acontece porque aí temos um acordo de toda forma nós vamos informar aqui pela comissão de direitos humanos que a mesa em nome do governo do estado está propondo esta negociação para que a juíza considere inclusive a suspensão da reintegração até que se tenha um desfecho da reunião é uma medida que nós estamos adotando mas não sei se ela vai acolher mas nós vamos informá-la desse expediente que foi tirado na nossa audiência pública Cristiano só assim nesse sentido que a conversa com o comandante também acho que ela é importante acho que no sentido de ganhar tempo dessas questões até que isso aconteça o comando também pode conversar com o comando local pedindo que dê mais um tempo aqui no final Geraldinho já combinei com o major Daniel no final eu queria conversar você o major Tadeu também a gente bateu um papo aqui não major a gente faz aqui uma inclusive a reunião da mesa com Nova Serrana também isso para a gente fazer um diálogo aqui de encaminhamento também com a PM ok então gente dê dos encaminhamentos que foram feitos mais de maneira oral deputado eu acho que pode ser interessante porque eu vou fazer um requerimento também a juíza da vara agrária que terminada essa reunião seja feito um pedido comunicando que a mesa de diálogo vai estar mediando conflito comunicando um pedido de suspensão dessa ordem porque hoje é importante a gente entender a juíza da vara agrária que determina a ordem de reintegração ela pode também dar uma suspensão dessa ordem isso vamos lá eu queria fazer a leitura dos encaminhamentos requerimento para ver se contempla um pouco o pensamento médio aqui da nossa mesa além daqueles que foram feitos mais de maneira verbal que eu acho que a conversa com a polícia que nós teremos encaminhamento está deu nós não vamos poder aprovar hoje que nós não temos coro mas eu marquei uma reunião para amanhã às vezes amanhã a gente já consegue aprovar isso aqui um requerimento que seja encaminhada a mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais do estado e a prefeitura de Nova Serrana pedido de providências para urgente realização de reunião de reunião sob a coordenação da mesa de diálogo com a participação do prefeito de Nova Serrana e de representante da advocacia geral do estado com a finalidade de discutir a situação das famílias do acampamento Nova Jerusalém localizado na fazenda Cantagalo diante da possibilidade de instalação de aterro sanitário na área e buscar a efetiva conciliação dos interesses das partes envolvidas nós temos um outro que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente semad pedido de providência para realizar com a urgência possível uma análise preliminar sobre a viabilidade ou não de instalação de aterro sanitário na área fazenda Cantagalo no município de Nova Serrana considerando-se a existência de curso de água a exemplo do Rio Pará e a proximidade de várias comunidades do local proposto em especial das famílias pertencentes ao acampamento Nova Jerusalém que sobrevive do cultivo da terra naquela região requer ainda seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas da terceira reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a situação do acampamento Nova Jerusalém localizado na fazenda Cantagalo no município de Nova Serrana para conhecimento o outro que seja encaminhado ao juiz da vara agrária de Minas Gerais as notas taquigráficas da terceira reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a situação do acampamento Nova Jerusalém localizado na fazenda Cantagalo no município de Nova Serrana para conhecimento dos detalhamentos e relatos escolhidos por essa comissão durante a audiência pública considerando seu contido nos autos 50, 71, 56, 6 barra 72 2017 8, 13, 00, 24 requer ainda na oportunidade sejam aproveitadas as mencionadas informações para a formação do convencimento do juízo bem como a suspensa tramitação da ação judicial interposta e a decorrente ordem de reintegração de posse da área objeto do litígio até que se formalize uma solução amigável entre representantes do Estado e as famílias atingidas o outro requerimento que seja encaminhado ao governador do Estado e à advocacia Geral do Estado da GE pedido de providências para buscar solucionar em conjunto com a mesa de diálogo a situação do acampamento Nova Jerusalém localizado na fazenda Cantagala em Nova Serrana inclusive no que se refere a possibilidade de revisão ou revogação do termo de sessão de uso formalizado no ano de 2013 para instalação de um aterro sanitário na região a fim de que em respeito ao cumprimento da função social da terra as famílias sejam mantidas na área ocupada da qual sobrevivem desde o ano de 2012 esses são os requerimentos contemplo de qual vazante não há tempo do requerimento porque eu não estou votando no requerimento só estou anunciando os demais serão votados na reunião de amanhã já foi feito já foi feito o anúncio da reintegração para amanhã o que nós já fizemos pela comissão gerais humanos ontem inclusive você esteve lá conosco junto com a OAB e a defensoria foi fazer a manifestação junto à justiça agrária agora nós temos que não é doutora Ana Cláudia aguardar qual vai ser a decisão perante essas manifestações o problema é que isso como requerimento não chega porque eu quero dizer que não chega a tempo esse requerimento tem que ser votado esses daqui não foram votados só anunciados só serão votados amanhã porque nós temos reunião concora amanhã então não tem como encaminhar a nota taquigráfica como requerimento porque não há tempo para a sua aprovação o que resta foi a manifestação feita ontem pela comissão de direitos humanos junto com a OAB e defensoria pública e agora uma conversa aqui com a polícia militar após a nossa reunião ok? muito bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã 12 de abril às 14 horas com a finalidade de apreciar as matérias determina a lavratura e aí